Então na última live vocês tinham acabado aqui na região do Barak Girt, o Forte, onde vocês estavam aí basicamente conversando com o minerador sobre o objetivo de vocês, as aventuras, seus caminhos, os futuros, e depois descobrir algumas coisinhas aí, infelizmente vocês não conseguiram o que queriam, que era o nome de quem vocês estão aí lutando contra praticamente, começou aí a cair essa neve aparentemente fraca inicialmente, Numa região, como eu tinha falado, que não é costume nevar, então dá sinal de que alguma coisa mudou aí no cenário local que vocês estão. Sim. O que falta comprar aí, meu povo? É, eu coloquei aqui vitamina luxuosa também, é, Matheus, pra você, que você pediu, peguei ração de mana, luxuosa, sopa de peixe, poção de mana também, que dá 2 de 4 de mana, é, poções de cura, pessoal, peguei bastante, cura 2 de 8 mais 2, 4 de 8 mais 4, peguei 8. Eu vou mandar pra vocês aqui, o, 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 o novo, nossa nova tabela, pra vocês falarem se tá certo daí, que depois a gente vai, vai ajustando, me deem um ok, que daí eu já faço aqui a contabilidade do valor do barco. É, quando ela passar a filha da auditoria aí, eu quero ver esses, esses dinheiros. A mala é fina. Olha, eu não sei, Zé. Essa maior obsessão passada, a gente descobriu que tinha laranja na mesa, então. Uh, uma dúvida. Mas de boa, Zé, a gente conseguiu esse dinheiro e me deu umas joias aí, pô. É, então. É, que a gente vendeu, ah, tem o bagulho que a gente vendeu também, né? Eu tô comprando, eu tô comprando traje camuflado, 10 trajes camuflados. Sim. Nós estamos em 10? Não, mas a gente tá rico. Compreensível, tem um bom dia. Desse jeito, não por muito tempo. Cara, só se viu uma vez, ainda mais na Terra-mélia. Do nada, assim, vocês foram roubados aí no mercado. Apareceu um cara aí, roubadinho. Boa. Passou-lhe a mão, velho. Uma poção, como funciona uma poção com efeito de uma magia? Tipo qual? A gente vai ser um alquimista capaz de fazer isso. Não, pra comprar. Tipo qual magia? Exatamente. Consagrar. Consagrar. Cara, eu acho que deve ter... Na verdade eu não tenho opção de consagrar no livro, eu tinha inventado. Exatamente. Então, por enquanto eu não vou saber te dizer. Pega o que tá no livro. Se não, é só pra comprar mais algumas dezenas. Se eu não me engano, poções normalmente funcionam no seguinte. Ou você bebe, ou você passa no corpo. Como consagrar uma magia que, no caso, envolve área? Eu creio que se você jogar ela no chão, ela vai consagrar aquele chão. Ou o objeto que você tá jogando. A ideia é por aí. E aí, certinho então? Certinho. Tudo é ok. Eu tô adicionando aqui, vocês falaram de magia, essas coisas. Tô adicionando dois lampiões, tá? Eu tenho um. Eu acho que eu tenho um. Deixa eu confirmar aqui. Eu não preciso aqui. Eu comprei algo muito importante pro bar. É, na verdade eu tenho um lampião. Ó, eu tenho um lampião, quatro tochas e duas cargas de óleo. Então. Só se realmente vai precisando. Zang. É, o cara é quase um bruxeiro. Carga de óleo, velho. Ó, pergunta, Zang. Fala aí. No livro tem uma poção chamada poção de luz. Que é um óleo. Esse óleo, ele dura cena. Se eu quiser colocar esse óleo num lampião, quantos óleos eu vou precisar pra conseguir colocar no lampião pra ele ficar com uma luz mágica? Cara, que parece que eu tava, parece que eu tô lendo o problema da questão de matemática na escola. É, parece que é, parece que é uma prova do ele. Se eu tenho uma luz e coloco no lampião, quantas luzes eu tenho? Exato. Ó, eu acho que ele simula a magia luz, né? É, mas a magia luz é cena, né? É, então, a magia luz, ela não cria luz, ela faz com que um alvo emita luz. Então ela faria com que a estrutura do lampião emitisse luz, mas ele não ia ter uma chama. Basicamente. Até o final do combate. E se eu não quiser usar em combate? Se é cena, eu acho que é 10 minutos? Não lembro direito o tempo. Aí eu vou muito do, dependendo do que você tá pensando em fazer, pra ver se eu deixo ou não. Durar bastante. Eu tô pensando em abastecer um lampião com óleo mágico de luz. Pra queimar, pra ficar queimando aquele óleo. Sai mais barato se eu comprar a magia de luz, velho. Sai mais barato se eu comprar um fósforo, tá vendo? Mas é uma óleo mágica, velho, tá ligado? Ó, eu posso falar que eu acho que é melhor comprar uma lanterna na revelação. É, é muito melhor também. Cara, eu tô pegando óleo de luz. Eu não sei o que é uma lanterna na revelação. Basicamente ela vai anular a visibilidade de qualquer coisa que ficar um custo curto na gente também. E ela é mágica, ela não precisa de combustível. É, fica lá em itens mágicos, quanto que custa ela? Acessório. É, acessório. Custa dois mil. Cens mil. Pra comprar um. É. Que é meio caro, né? O que vocês acham? Sim, mas você fala que tá invisível. O que vocês acham? Compramos esse bagulho de luz aí? Se você quiser, pô. Contra. Ó, eu acho que é muito importante ter esse negócio. Eu vou fazer uma pergunta assim, bem sincera. Alguém aqui, pilota, não usa as duas mãos, porque tem que ser alguém que consiga tá com uma mão uma arma e segurar a lanterna na outra. Põe na boca. Põe na boca. É. É, justo. É, eu uso a katana com uma mão. Vai galera, tô iluminando aqui, ó. Vai, põe aí, véi. Eu faço um ganchinho prendo na sua armadura. Tá, eu não vou comprar esse crê, então. É isso mesmo. Vai dar um óleo, virou um trem agora? Esse trem em óleo iluminado. Tá, não comprei. Pronto, bora. Eu não tô mais comprando também um lampião. Ó, pessoal, tá dando oito. Mil quatrocentos e oitenta, Zang, tô comprando esses itens aqui. Tô tirando dinheiro lá do barco. Tá, tô fazendo a contabilidade aqui. Ok. E nós estamos com um saldo positivo ainda, pessoal. Muito obrigado por fazer... Agradeço a todos por fazerem parte dessa companhia, tá? Tá adquirido todos esses bens. Vou colocar tudo... Já aproveita... Cara, eu vou colocar no barco e vou falar a mesma coisa. Vou colocar tudo isso aqui no barco. Quem for... Quem quer ir catando, pega do barco e diminui ali da... Lá pra porta, já que tá fazendo isso, eu posso pegar já o escudo que tá no barco pra considerar que já tá comigo? Acho que sim, a gente tem... É, lembrando que os equipamentos... Vocês anotaram na ficha de vocês aí o que vocês pediram pro cara lá. Todo mundo. Ah, já tá anotado. Então, lembrando que o que vocês pediram não vai tá com vocês na caminhada que vocês forem aí. É por isso que eu tô usando... Ele tem que dormir três dias, rapaz. É, não sei. Se vocês forem sair... Essa é a caminhada. Não sai de cá sem minha arma. Bom, pelo menos o barco tem que se trazer pra cá. É isso aí você falou que ia fazer na sessão passada. É verdade. É. Escudo pesado reforçado. Se você vai lá no barco pegar escudo você já pode ter trazido pra cá com a coisa. É, eu vou... Ó, eu tirei aqui o escudo pesado reforçado do barco, tá? Não. Eu permito. Então, o Kalisto foi junto com o barco. Eu sou um tesoureiro, tá? Bom, vocês demoram aí em torno enquanto a galera tá terminando de fazer as compras aí vocês demoram em torno aí pra ir e voltar com o barco segundo a rota aí que o Torno conhece pra esconder ele dentro do cais dos anões e demora em torno ali de aproximadamente assim, uns 30 minutos pra fazer tudo isso. Ok. Agora o barco, você está estacionado lá dentro só pra vocês lembrarem aqui, né? Que eu decorei o mapa. Não sei se vocês já decoraram. Ainda não. Eu já. Eu não lembro do fogo. Ignore a parte que tá com fogo ali porque eu esqueci de tirar o fogo mas vocês estão aqui, ó, com o barco. Ah, eu tenho que entrar no coisa, velho. Eu não entrei ainda. Com certeza... Pago o estacionamento aí? Oi? Pago o estacionamento? Cara, quando você começa a parar o barco lá, o Trone e a Caliço, né? Que eles foram pegar... O Trone foi mostrar a rota e a Caliço foi pegar item. Acho que só ela foi, né? Alguém vai pegar coisa do barco? Junto com eles? Não. Eu consegui pegar o dinheiro, na verdade, né? Então você foi junto com eles também. Então quando vocês começam a parar o barco lá, a princípio os anões que estão ali na doca eles começam a encarar, assim, tipo, eles estão esperando uma embarcação. Aí, tipo, quando você começa a encostar o barco no conjunto lá com o... o Rodilho de Leão, né? Que tá pilotando pra vocês. Você escuta o anão falando lá de baixo. Tô aí na onde, amigão? Quem tá, galera? Eu tô em um planador de óculos. Acionando o barco. Tá bem que foi o anão que falou. Você vai buscar alguma coisa? A gente não tá esperando essa embarcação aqui. Viemos deixar enquanto o mestre está fazendo manutenção nos equipamentos nossos. O que que tá falando que eu não tô vendo? Que anda pronto, cara. Vou... Subir na escordeira da lateral do barco pro lado de dentro. Ah, sim, perdão. Eu não tinha comentado no barco do seu grupo, é verdade. Não, tudo bem, pode deixar aí. Só não atrapalhe a saída, porque embarcações vêm e vão e vão daqui. E a gente vai ter que fazer uma entrega daqui a pouco. Proposto, essa neve estranha é comum de acontecer por aqui? Neve? Tá nevando? Tu não tinha falado que tava nevando? Ou isso tá antes da neve? Não, não. É que você tá dentro da caverna agora. Tá dentro da terra. Ah, tá perto da... Mas assim, a gente viu. Eu, tipo, eu e o... Vocês viram. Aí eu olho pra ele. Tá, sim, tá nevando. Cara, ele olha assim, ele chega perto do Kaiser, mas pra ver a... A entrada da caverna, ele força bem aviso assim, né? Olho pra frente. É, não é muito normal não, posso ser sincero. Acho que eu nem lembro quando nevou aqui. Zang. Oi. A neve é mágica. Cara... É natural. A princípio, natural. Só parece que esfriou pra caralho. Ok. De repente. Eu vou... Vou ir pro lado de fora e... Deixa cair a neve na mão e colocar na boca pra experimentar. Pra ver, sei lá. Cara, você pega um floco de neve na mão, põe na boca. A princípio, uma neve normal. Não. Aparentemente, não é fácil. É porque se fosse mágica, tu tinha virado pedra agora, né? Realmente. Não. Assessoriamente. Eu tenho na época resistência a efeitos mágicos. Sobre. Eu acho que não é efeitos mágicos ingeridos. Eu acho que não é efeitos mágicos ingeridos, mas tudo bem. Vamos seguir o baile. Tá, pra onde que o grupo vai querer ir agora da ilha? Deixa eu botar vocês aqui. Qualquer lugar não é efeitos mágicos ingeridos. O mapa tá aqui em cima. Espanha no que lugar é efeitos mágicos ingeridos. Era bom perguntar pro mestre Ferreira, né? Se ele tem noção por que que tá nevando. Eu acho que seria bem interessante antes da gente fazer qualquer coisa. Porque tem outra coisa, né, pessoal? A gente vai ficar aí esperando as armas. Não vamos? A gente vai sair pra onde? Eu não saio sem uma espada. O Nallen simplesmente pufou, né, Zang? Cara, no momento ele tá distante do grupo de vocês. Ele tava mais, assim, colado em vocês praticamente. Todos que estão conversando. Mas depois que ele entregou o tridente lá... Acho que ele entregou pra você, né, Kirei? Tá ligado? Você tinha falado da sessão passada? Ele entregou pra alguém. Eu não lembro pra quem. Também não foi, não. Eu não lembro. Enfim, ele entregou o tridente pro grupo, né? E depois que ele entregou isso aí, meio que deixando a responsabilidade com vocês, dado que ele recebeu da história dele aí da sessão passada, ele parece que tá planejando uma rota só dele, velho. Ele não tá muito comentado com vocês. Embora ele tenha só falado que ele ia tentar achar sobreviventes, né? Depois do que ele ouviu a sessão passada. O tridente ficou com o Kirei. Vai ficar com quem esse tridente aí, pessoal? Ah, acho que o Kirei é o mais... Mas quem que vai usar? É bom... O tridente é de duas mãos ou de uma mão? O tridente é uma mão só. Posso tentar usar, então. Anda só o preset aí do tridente. Momento. Quer a coroa também, pra vincular? É, né? É, não tem mal. Fica mais poderoso o tridente. E a coroa tem uns bons, galera. Não sei, vocês que sabem. Pode ser. Pode ser. Manda aqui, pô. Vai colocar com a coroa? Não tem porquê, não. Eu já mando aqui os dados com a coroa. Ah, eu vou mandar aí com a coroa também, tá? Ninguém achar ruim. Não, vai. Não tem porquê, senão... Não tem porquê, senão... Eu não sei. Não tem porquê, senão... Eu vou mandar no chat aqui. Eu queria ir com uma tiarinha, aí ia ficar legal também. Os itens mais poderosos que tem é literalmente esses dois. Ah, na real, tá tudo ali na... Na imagem das relíquias, viu? Tá, qualquer coisa. O objetivo de deixar tudo lá, já. O que a coroa faz? Tá lá. A coroa tá lá em baixo. A coroa é muita coisa, né? Sim. Porra! Cadê? Quando eu falei que ela é poderosa, eu não tava brincando. Tridente de Tarone. Vou colocar aqui. Pode ir narrando aí. Eu tô adicionando aqui as coisas. É, eu tô por vocês. Eu quero saber pra onde vocês pretendem isso. Você quer falar com o Ferreira mesmo? Eu gostaria de falar com o Nessie, Ferreira. Eu também. Vou botar vocês lá. Deixa eu puxar só uma miniatura nova aqui do... Na verdade não é neve, é cinzas do inferno do vulcão, cara. Eu também tava achando que era cinzas, cara. Por isso que eu falei que ele falou, ah, tá nevando. Eu falei, vixe, é cinza. É, ah... Beleza, então vocês estão de volta aí na... Na guilda. Aparentemente o Nessie tá ali tomando uma no descanso dele. Neste momento. Sem muita cara de preocupação, aparentemente. Nada... Estão abalando, ele tá realmente só ali descansando. Eu me aproximo e... Com licença, Nessie Anão. É, ao que parece um... Evento... Aleatório e incomum. Em sua localidade, que acabou de surgir. Está levando. Isso é... Realmente incomum? Ou já acontece em determinados períodos? Bom, nevar em uma área que tem um vulcão, com certeza não é comum. Certo. Então, isso já veio a acontecer alguma vez? Acho que em toda a minha vida que eu estou aqui, nunca vi. Ele parece que está preocupado? Cara, a princípio não, ele tá descansando. Ué? Eu estaria já... Meu Deus, estamos todos mortos. Ele tá com uma cara meio assim de... De dúvida, assim... É uma pegadinha, alguma coisa do tipo, assim... Meio que desacreditando que, meu... O vulcão tá do lado, caiu neve, meio suspeito. Pela minha visão, não é uma neve mágica. Mas, porém, eu não tenho conhecimento de druidas na região, então... Se houver algum muito poderoso, eles podem mover simplesmente o clima. Bom, se vocês estão procurando um druida, acho que vocês deviam tentar a árvore da ilha central. Ok. Mas, realmente, não é comum isso. Vocês viram mais alguma coisa ou o sol tá nevando? Faz pouco tempo? Até o... Até o momento... Na ida até o barco, não vi nada fora do comum? Cara, aparentemente não. Cara, muito estranho, velho. Tá, vamos só... É, a gente acabou de tentar ver a mulher do Capetão, né? Que é do gelo. Vamos. Ela pode estar tentando fazer uma conexão com a gente. Faz pra mim aí, vocês... Um teste de percepção, todo mundo. Eu, meu teste, nunca é hora. Tipo da de alta, hein? Vamos lá. E... Mestre Zico. Mestre Zico, acabando de perder a... Um teste. Gosto a dois de mana aqui pra ver se ajuda. Percepção. Vamos lá. Vixe, doze. Tirei um... Um três. Vixe. É, os caras tá bom, hein? Falta a gente ainda. Eu não sei se... Você vê como a gente quer ver se... De rolagem eu posso usar o... Oh, Deus. É porque é uma coisa mais... Mais... Eu posso usar a minha... Minha skill pra rerolar e a galera zainha. Se quiser. Percepção. Fica meio estranho, né? Mas eu gostaria de usar. Você até pode. Mas você deve rerolar de todo mundo. Opa, pera. Eu não joguei a minha ainda não. Calma aí. Foi mal. Cara, não sei. Eu acho... Eu rerolaria sem saber dos bônus do Kazoo. E com certeza do... Ifrit. Você que sabe. Eu espero panahar aqui qualquer coisa. Pode rerolar aí então, amigos. Vixe. O meu eu posso manter? Porque... Não precisa, né? Vinte e cinco. Meio dar um pouquinho. Quem mais que vai rejogar? Era ele e o Kazoo. Mas eu não sei se o Kazoo tem percepção boa. Eu imagino porque é o Kazoo do Samurai. Sei lá. Não, mas eu tirei... Sabedoria alta. É. Kazoo, ele falou que era alto. Kazoo. Ele falou que era alto. Pode ser. Mano. Vocês estão me ouvindo? Eu vou... Eu vou... Ah. O meu é vinte e dois. Será que ainda é ruim? Cara, se eu fosse o seu, eu rejogava. Então, eu vou rejogar então. Jogue, meu filho. Deu mais do que quinto. Você sabe do... Se a gente sabe de onde o perigo vem, a gente pode atacar. Ok. Dois vinte e cinco, tá bom. Ok. Kirei e Rattori, vocês dois escutam, mas sentem do que escutam, na verdade. Como se fosse o reverberar de uma onda sonora bem longe, ecoando assim, pra dentro da caverna. Um som monstruoso. Que merda foi. Porra, mas é tipo... É o impacto de alguma coisa chegando do... Alguma coisa gritando. Não parece impacto. Ah, tá. Não é impacto. É algo gritando. Muito longe, né? Muito longe. Tem algo que chegou, né? O que falou, viram isso? O que? O que? Eu olho assim, os cantos. Parecendo... Alguma coisa específica. Não? É, eu acho que é algo monstruoso. De direção específica também? Algo grande e monstruoso tá vindo nessa direção, mas tá muito longe. Talvez lá fora vocês tenham um senso melhor de direção. Ok. É. Vamos olhar. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Peraí. Cara, lá fora. Podem lançar outra aí. Eu vou usar minha luneta pra ajudar. Mas você vai mirar a luneta pra onde? Cara, vou observando. Vejo que não tem nada no lugar. Vou observando pra outro. Vou trocando as posições. Até achar algo mais normal. Tá. Que me chama a atenção. É, é, é... Acho que não precisa rolar mais nada. Trone já gritou, velho. Trone. Nossa. Você, apesar de estar há pouco tempo navegando com esse grupo, tem um barulho no seu tempo de navegação que você teve em vida que você conhece muito bem. E todo mundo que navegou na Arquibela conhece. Que é o barulho de feras monstruosas grandes como um Kraken, por exemplo. Só que esse Kraken, ele não tá fazendo barulho de como ele está... Ah, eu estou me alimentando aqui. Estou atacando uma embarcação normal. Parece que ele tá realmente com dor. Muita dor. E o barulho tá vindo, aparentemente, da parte central da ilha. Ih, rapaz. Ah, família. E eu tenho uma labarda... Eu olho pra minha labarda, Zé. É uma labarda normalzinha. Eu olho pra minha catona precisa. É isso que a gente tente. É isso que a gente vai usar. A gente tem que averiguar. Eu olho pras minhas garras assim. Ah, minha espada ainda tá com o ferreiro, não tá, não? Tá. Então, exatamente. Eu comprei uma labarda normal. É, eu comprei. Cara, vai dar muito ruim isso, velho. Tá, a gente já tinha que ir pra lá. Ih, mudou de novo a personagem aqui, velho. Tem música meio igual a isso. É, porque o mapa tava salvo com a antiga, peraí. Ah, não, não. De boa, não. Deixa, deixa, deixa. Achei que era... Tá. É, povo. Lembrando vocês o negócio do barco. Dá uma olhada aí. Eu já peguei tudo que eu queria. De bálsamo, poção e tudo mais. Deem uma olhada a vocês aí. E vão debitando lá do barco. Senão, daqui a pouco vocês vão falar Ah, eu uso uma poção de cure. Daí não tem na ficha de vocês. Não vai abrir a ficha do barco pra usar poção, né, cara? Não, eu tenho poção aqui guardado já. Mas dá uma olhada em tudo que tem ali. Vê se não alguma coisa leva pra você. Um por mês, agora. Vamos usar a ordem do Discord, mano? Pode ser, o que você acha? Primeiro, vai lá, Trone. Vai pegar uma coisa do barco? Conforme vocês vão andando pro barco, tá, gente? Pra pegar esses itens aí que vocês acham que pode ser útil pra aventura de vocês. Vocês veem que realmente o barulho que o Trone comentou, que ele escutou, ele tá vindo como se tivesse das profundezas da água mesmo. que vocês estão aí. Tá vindo debaixo da água. Não exatamente debaixo de onde vocês estão, mas vocês sentem na água que tá vindo de lá. Pra de referência, pra quem conhece, né, imaginem o barulho do Leviathan do Subnáutica distante. É esse sistema todo. Puta que pariu. Eu não conheço, então... Deixa eu ver. É o melhor eu não conheço, hein. Leviathan... É o melhor eu não conheço, né, Harry. Subnáutica. Tomar um susto, viu? Vou colocar aqui pra você ver, peraí. E pro Leviathan? Eu não entrei no chat de voz, peraí. Tô entrando no chat de... Esse aqui eu vou comer, eu sinto, cara. Esse barulho aqui, ó. Peraí que eu tô entrando no chat de música ali. Só com certeza que tem esse barulho abafado embaixo da água. Porra, hein. Zang, dia meia do Reaper Leviathan que é botar uma sumida em cima da gente. É, os meus piores pesadelos são os pesadelos de vocês. Eu não gostei, Zang. Tá bem esse aqui, ó. Bem abafado, assim, tá vendo? Longe, hein, ó. É bem esse que você tá escutando. Vindo debaixo da água. Ok. Ó, ó. Cara, é a demônia do... Do bagulho matando os bichos, velho. Você acha que é isso? Eu tenho certeza que é isso. Eu tenho medo do que é, Harry. O Tony já pegou as coisas do Buarco aí? Terminamos. Tá. É que tem bastante coisa ali, Zang. É que eu também tô lá pegando, completando meus estoques. Enquanto todo mundo tá pegando, eu vou pegar comida rapidinho, já que vai demorar um pouquinho aí, eu acho, hein. Você é o segundo. Vai. Não, eu já peguei tudo já. Ah, tá. Enquanto a gente tava falando, eu fui pegando. O cara preparado. Normalmente eu vou pegar duas porções. Indicado, aí é isso pra minha vida. Eu acho que o barulho do Ghost é mais apropriado, na verdade. Porra, o Ghost é cabeçudo. Nossa, eu ganho uma magia também, velho, por estar com a coroa junto, velho. Sim. Ganho. Filme de terror. Você vê, porque se o Zang deu um item desse pra gente, é porque vai se secou muito tempo. Eu coloco ele como círculo 1 de magia ou círculo 2, ou... Pode colocar primeiro. O pior é que essa porra é assustadora no jogo, né, mano? Puta que pariu. No Subnautica, com certeza. Subnautica é o melhor jogo de terror que existe. Mata qualquer um de surto. Você tá maluco esse jogo aí, velho. Quero muito. Eu lembro quando eu comprei esse jogo, eu falei, ah, não, Zang, joga, legal. E eu sempre falei que tinha pavor de fundo do Marcos, cara. É louco. Eu pulei na água, eu já tava em choque. Eu já tava em choque. Eu pulei na água, eu já tava em choque. É, eu também. Não, e aquela parte que o Zang tava no Submarino, ele bateu uma álcool. Ah, mano, é foda, né? Você tá de boa o Submarino, bate alguma coisa, eu não preciso do caralho. Acabou, entrou. Eu tô com saco plástica, tá ligado? O único momento seguro que eu vi o Zang foi quando ele pegou a pôr do Submarino gigante. Ah, quando eu peguei o Spark, acabou o game. O meu ouvinte ferro. Chegou, né? Acabou? Me tira uma dúvida. A forma como tá aqui dizia assim. Se junto ao tridente, a habilidade crítica do tridente se torna uma magia que pode ser lançada como ação de movimento. Isso. E o dano do tridente aumenta em um dado de dano. Isso significa que, tipo, pro dado aumentar eu tenho que lançar a magia? Não. Ou é... Ah, tá. É fixo. Primeiramente, naturalmente. Tá, vai lá, Arate. Vai pegar uma coisa do barco? Vou. Vou... Vou pegar... Deixa eu ver aqui. O problema é que eu acho que é filho do barco. O barco não atualiza quando... Atualiza. Vou pegar... Esse Takape. Esse Takape. O Gabuga. Bom. É o que tem pra hoje, filho. Ele matou no boss com o Takape. O depravado do Dark Souls? O depravado. Exatamente. Ou o Ravel, né? No melhor dos casos. Vai soar uma malênia com o Takape. Quando acabar aí, fala. É um por vez? É, só pra dar ficha no bugar. Beleza. Pronto. Vai lá, Kirei. Vai pegar alguma coisa? Só duas poções de cauda. Duas poções de irmã, duas poções de cura. E pra mim tá ótimo. Quando acabar aí, fala. Eu refiz uma troca de bombas que eu tinha antes de entrar na caverna lá. Voltei. Minhas bombas tão super de boas. Pegou? Eu tô copiando pra ficha aqui. Peguei as poções de cura e as poções de mim. Onde é que tá? Vou confessar uma coisa pra vocês, hein. Sempre que eu joguei RPG, eu odiava fazer essa parte de comprar item. É a melhor parte que eu gosto. Não pode me sentir poderoso comprar item. Eu gosto porque... Às vezes eu compro um negócio que eu acho que vai ser útil, depois eu vejo que ele é útil. Ah, eu não gosto porque é muito trabalho. Você fica pensando. Aí se você não compra alguma coisa, todo mundo fala. Porra, você não comprou tal coisa. Eles falam, pois é. É, vai fazer parte. É aventura isso aí. Tem que estar preparado. Por isso que eu adoro o D&D. Porque o D&D tem os kits lá que você pega, que é um monte de coisa. Uhum. E manda aí, velho. Pode mexer a barba. Eu replico pra cá, qualquer coisa. Tá no livro do jogador, isso? É. É, no livro do jogador. É, no livro do jogador. Passa a página aí do 5.0 depois. Eu acho aqui. Eu acho aqui. Equipamento. Você vai lá, vai ter uma parte verde e o outro verde. Aí eu vejo como eu adapto depois. Pô, alguém tem um gif do Globsleder, daquele pergaminho de água partindo o Troll no meio? Tô louco. Ooooooooh. Cara, é mais específico que isso. Mano, essa cena vai tomando. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Mano, não vou achar pronto, mas se quiser eu faço depois. Oh. Se eu puder, eu agradeço, Pau. É pra usar com a magia aqui, depois. O nome da magia é Matar Goblin. Matar Goblin. Matar Goblin é especialidade nossa. Certeza que se fosse a fingida em D do Goblin Z, seria patrulheiro inimigo favorito dos Goblins. Nenhum monóides, é Goblins. Patrulheiro, é. Patrulheiro barra guerreiro. Se pá. É. Três níveis mestre da batalha, três níveis caçador. Pegou já? Querei. Ah, pode pegar o próximo. Raturi, quer pegar alguma coisa? Só... Três poções de mana só. Eu acho que já... Quero ver esses aventureiros sem equipamentos. Tá vendo quem foi o propósito e tal? Olha o simestre malvado. Mas não tem espada aqui, como é que eu vou fazer? Olha, eu consegui uma arma. É uma foice aí, mano. Pega essa foice aí no meio do mercado, pega o livro do livro e compra uma arma, pô. Comprar catana no mercado. Hã? Três por dez. Comprar catana no mercado. Aí eu pego. Pera. Agora se a promoção é três por dez. Catana dá cinco demais. Catana é... Eu estou com uma alabarda com procedência completamente duvidosa. Catana dá cinco, cara. Enquanto vocês estão no mercado... Enquanto vocês estão aí no mercado... No mercado não, no barco de vocês pegando coisas... Vocês escutam um barulho que parece ser uma carruagem vindo muito rápido. Aparentemente por cima da caverna que vocês estão. Então é uma pronta uma rota pela montanha. E aí aparentemente ela para lá dentro, vocês já tinham visto carruagem lá do lado de fora, uma da transporte. E ela para lá de fora, vocês escutam tipo ela freio com tudo assim. Ou alguém entrando na caverna. E deixa eu botar vocês na caverna aqui, né? Que vocês estão lá. E aqui. E aqui eu não tenho um patrulheiro. Deixa eu puxar um. O bom da minha catana é que só preciso mudar os dados de crítico de imagem. Porque o resto do dano é igual. Eu botei o mapa errado. Pera aí. Então vocês já estão lá. Beleza. Pronto. A noite. Nossa, a catana é 100 bares. Certinho que eu tenho. Olha que caro, velho. É uma arma exótica. Tá reclamando. Olha o pão. Que etiquetinho. Peguei, tá, Zeng? A gente tá aqui, né? Caralho, você vai pegar alguma coisa do barco? Acho que não, pô. Eu já tô com 5 mana aqui. Não tô tão ruim assim de mana. Nada de boas. Beleza. Eu tô com 3 itens mágicos, então coisa mágica eu não posso mais pegar. Não tem nada mágico lá. Só tem poção pra caralho. Tem excesso de mana lá sobrando? Caralho, eu pego mais pra fumar mana que nem... É pra ter, hein? É pra ter, não é lá. Tem poção, não é melhor ainda. Ó, tem poção, tem vitamina, tem... Eu comprei bastante coisa do mana ali. Vitamina só tem uma. Aplica aquela cirinha lá, vê? Tá, a menina só sobrou uma no bar. E o que eu nem peguei. Ah, tá, deixa eu pegar aqui. Tem algumas poções de velocidade que eu consegui. Tô de cor livre, que eu acho que vai ser importante. Ó, eu vou pegar uma poção de velocidade. Vou falando aqui o que eu tô pegando. Uma poção de velocidade. Beleza. Tinha umas dos fundos da fé também. E... Pegar... O bom é que esse time morreu, ele morreu de parada. Vou pegar duas águas bentas. Ficar aqui. Madeiras, ágata, poção de aparência perfeita, ácido, peixe, bolsa de bolas e canhão. Um de luz, poção de mana. Tem mais nove, tá? Eu vou pegar mais duas e já vou usar aqui. Já vai usar aí? É, pra poder ficar full, full mana. Ué, mas a gente nem sabe o que vai acontecer. Usa aqui se precisar, pô. É, então tá, tá. Uso depois, então. Vou anotar aqui. Com sete e com a fonte de mana. Últimas palavras. Ah, pô. As últimas palavras foi quando chegou na cala e falou, a gente vai morrer hoje. Vai que eu preciso depois, últimas palavras. Terminei aqui. Terminei aqui. Então depois que vocês terminam de pegar as coisas do barco, vocês voltam pela rota que vocês vieram para a caverna, praticamente correndo ali pra tentar saber o que tá acontecendo, né? Quando vocês chegam ali, vocês veem que tem três anõezinhos encapuzados conversando com o mestre ali. E agora sim, ele tá com uma cara bem preocupada. Agora é ligado, né? Quando vocês se aproximam, ele vira pra vocês, ele fala, ah... Eles estão assim, apontando a besta pra ele? É que eu não tenho a animação deles parada. Mas aí é só pra você ver a arma que eles usam. Aparentemente são anões, assim, vocês que já se conhecem, obviamente, profissões aí, são anões, né? Patrulheiros ou caçadores, como quiserem escolher a melhor palavra aí. E justamente eles servem aí pra patrulhar as rotas que os anões costumam usar pra viajar, limpar ameaças, coisas do tipo. Quando ele vê vocês se aproximando, ele vira pra vocês e fala, aventureiros, presságios terríveis. Os patrulheiros acabaram de trazer uma informação das montanhas, onde eles têm uma visão privilegiada do que está acontecendo na nossa volta. Aparentemente, o Kraken, que assola essa ilha, retornou. Mas dessa vez ele encontrou alguém à altura dele, aparentemente. A criatura, aparentemente, foi abatida. Onde? No meio da ilha. Os patrulheiros conseguiram visualizar ela no horizonte. Enquanto o tempo chega lá? Dias, com sorte. Você sabe algum jeito mais rápido? Carruagem? Carruagem, com certeza, é um jeito mais rápido, mas se você quer chegar o mais próximo do centro da ilha, vai demorar mesmo assim. Já que a única rota para chegar seria a ponte que leva a ilha central, ali da parte de cima da ilha. Aqui tem uma ponte, no caso? Isso. Com sorte, ela ainda deve estar inteira para vocês passarem. De barco daria quanto tempo? Olha, de barco, talvez dois dias no máximo. Mas não sei como é que está o centro ali do turbilhão. Seria arriscado, de qualquer forma. Vocês têm balão? Não, mas eu tenho uns projetinhos que eu tenho em mente que talvez no futuro, quem sabe. Mas não é bem um balão. Vocês têm cavalo com asa? Não, essas coisas a gente não tem aqui. Mas tem grifos na região, se você souber domesticar um... Não. Eu, quando ele fala isso, eu olho para todo mundo, para saber se alguém consegue domesticar um grifo. Não. Não, você poderia falar com ele. Alguém? Está ali. O Nalan não está com vocês. Pois é. A gente ia estar aqui de carro, de barco. Vai ter que ser de carruagem, né? Então eu tive que achar uma muito rápida. E vocês viram alguma outra coisa? A única coisa que vimos... Foi uma espécie de fenda abrir no céu antes da criatura morrer. Meu Deus. Isso não é bom. A única fenda que eu vi é aquela mulher sério. Aquele demônio. Demônio? É. O demônio que a gente estava procurando. Envolvimentos com o caos. Bom, com a distância que a gente está aqui, eu não consegui ver detalhadamente a forma da criatura que possa ter saído daquilo. Mas sim, criaturas costumam sair dessas fendas. Agora, algo capaz de derrubar um Kraken? E por que fazer isso também? Eu não vejo muito propósito. A menos que... Não sei o que eu anoto meio pensativo. Tentando analisar as coisas que ele viu. Eu já vi o caos transformar uma pessoa normal num monstro. Transformar um Kraken num monstro, mas ainda não é impossível. Acha que de alguma forma essa criatura está tentando trazer o Kraken para serví-lo? É uma possibilidade que não podemos negar. Não, o problema é que a gente está sem arma. Todas as nossas armas e equipamentos estão para conserto. É, eu posso tentar acelerar o processo, mas... Eu não sei, agora... Eu não sei o que pode acabar acontecendo agora, mas, assim... O prazo máximo é três dias. Eu não vou passar disso. Dependendo de onde vocês forem voltar, com certeza estariam prontas. Eu não esperava que fosse acontecer algo desse nível. A gente pode ir para averiguar só, né? A gente pode fazer uma missão de reconhecimento. Vamos ao menos identificar o que aconteceu. Zan, e quão longe é... É sensato em todo mundo? Em distância. Quão longe é o quê? Não. O local. A bar de cima da ilha? O local talvez a gente conseguiria olhar bem para ver o que está acontecendo. Cara, se você subir nas montanhas aí na rota que os patrões está, você já consegue olhar mais ou menos. Mas só porque ela visou bem longínqua de horizonte. Não tem a luneta? Vocês têm a luneta. Não. E a da prova é bem perto, porque... O cara me disse que se a gente estivesse na distância daquela ilha, uns quilômetros daria para ver a ilha quase perfeitamente. Bom. Podemos levar vocês até a rota lá de cima, qualquer coisa. Então pode. Não vamos. Não vamos nem esperar, já que é só para reconhecimento. É a melhor batalha. Nós não estamos equipados. Eu acho que a batalha que poderia acontecer, ela meio que já acabou, já que o Kraken aparentemente está morto. O que virá depois é um mistério. Você conseguiu derrotar o Kraken? Pois então. Vocês disseram que estava em busca de artefatos, né? E o terceiro estando numa ilha longe daqui. Isso. E que tem alguém competindo com vocês. Isso. Para achar mais rápido. Isso. E o único meio de transporte que vocês têm é o barco. Exato. É. Se for realmente o demônio que vocês procuram, faz sentido até. Se ela conseguir encontrar vocês no caminho... Afundar o barco de vocês é praticamente acabar com a sua missão. Sim. Obviamente. Vamos. Então nós percebemos o barco. Não me encontram. Eu tenho um ponto. Bom, mas vocês encontraram o Kraken antes, não? Eles acham que encontraram. Eu não sei se eles realmente encontraram. Encontramos. Eu tenho certeza. Eu vou ver lá para o Kirei e perguntar. Kirei, quanto custam dirigir o daqueles? Da ilha. Das ilhas. O suficiente para você comprar uma ilha nova. Dirigíveis, meu caro Tricone. Podem ser... Parecer mais seguros do que andar de barco no... Em águas tão turbulentas quanto as nossas aqui. Mas qualquer criatura voadora com fome pode atacar o dirigível e cair com muita facilidade. É por isso que eu estou desenvolvendo um projeto muito mais eficaz com isso. Com armas embutidas. Sempre. Armas embutidas sempre são boas. É, mas a gente não tem outra opção. Ou é barco ou a gente não vai. Quer dizer... Dá para ir a pé. Não, digo para o nosso objetivo lá das ilhas, né? Aqui a gente vai... É, mas fica a pé ali. Fica na roça, sei lá. Com certeza, mas será... Aparentemente será bem mais perigoso do que vocês estavam até agora, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Bom, vamos então? O patrulheiro fala para vocês. Vamos, vamos. Vamos. Vocês estão em seis? É isso? Vai ficar bem apertado a carruagem. Tem certeza que precisa ir todo mundo? Melhor. Eu acho que é bom, né? Melhor. Você está com medo, espadachim? Jamais. Sou o primeiro aí. É um mero reconhecimento, não precisa se preocupar. A gente não vai chegar tão perto. Então vamos. Se quiser sentar no meu colo. E? Se tiver espaço. Você falou para quem sentar no seu colo, velho. Ah lá. Ah lá. Você falou para quem sentar no seu colo. Vai que os jovens de hoje falam? Vai que os jovens de hoje falam, eu acho. Foi para não? Não, jamais. Você acha que ele ia me matar que agora? Não, você falou. Você falou. Eu falei olhando para o grupo. Você está falando que não falou, só porque eu estou me perguntando se você falou para ele. Não, eu falei para ele olhando para o grupo, pô. Ah. Cara, quando você fala isso para ele, ele fala, se a situação não fosse crítica, a gente ia acertar isso aqui agora. Mas a gente tem problemas maiores para fazer. O cara mandou essa. Ok, deixa eu só mudar aqui a musiquinha. Vamos de monte bijonir agora. Eu vou, enquanto a gente vai indo, eu vou fazer manutenção aí nas armaduras de todo mundo. Ok. Deixa eu pegar aqui o negocinho. Cara, o cara falou para o anão ir no colinho dele, velho. Calma, gente. O meu personagem tinha tomado uma martelada. Foi apenas o canal 1. Não tinha educação não, gente. Pelo amor de Deus. Você falou muito sério, cara. Por isso mesmo. Você falou que ia apertar. Todo mundo que estiver indo pode considerar esse bônus. Deixa eu só pegar aqui a modelo da carruagem. Qual que é? Eu vou colocar ele aqui. Bom que isso diminui até a minha penalidade de armadura. É melhor. Tela de loading. Pimba. Pimba. Tô com medo. Talvez. Devo ter medo. Provavelmente. Eu tô preparado para a campanha D&D já. É isso, pô. Ops. Ai, ai. As vezes eu acho que eu vou ter que ser igual com tudo, né? Eu vou pegar a luneta, olhar para o horizonte e enrolar um teste de sanidade, porque eu não queria ver. É pior que tecnicamente se posicionar alguma coisa na tormenta, é isso. Insight 99. Ah, quem tá esquecendo? Ai, eu tiro um 100 e morro de insanidade. Não, fez ok. Alto. Já aconteceu com o mundo. O pior é que isso é sacanagem do Call of Cthulhu. O melhor dado é o pior. O maior número é o pior. Exatamente. Já aconteceu comigo. Call of Cthulhu é o número que você quer ou os baixos? Para quem tem azar é o melhor. É aquela. Eu vi o cara escrevendo que uma vez que eu tava jogando Call of Cthulhu, deixaram o que não sabe dirigir, dirige o carro. O cara rolou um 100. Matou o grupo inteiro na primeira sessão. Ok, vocês entram na rota da montanha, na carruagem com os anões aí. Podem arranjar o tal também de vocês, tá? Deixar melhorzinho aí. E, cara, o barulho que vocês estavam escutando lá das águas, conforme vocês estão subindo na rota, ele parece que vai diminuindo, assim, a quase a ponto de parar. O crack parece que não tá mais conseguindo e reage muito. E nessa rota, vocês percebem que, enquanto vocês começam a andar nela, que a estrada, ela é quase inexistente, né? Não é uma rota muito comum, é realmente só para ser usada por eles, para chegar a gente pontuar o ponto B mais rápido. Vocês imaginam ali que para cortar caminho, né? A região ali, às vezes, dá a volta pelas águas. E, cara, quando vocês vão andando, assim, com a carruagem, você percebe que a carruagem chega num ponto que ela meio que gruda a roda no chão. Alguma coisa segurando ela. Uma coisa meio gosmenta, assim. Eu olho para o patrulheiro, o patrulheiro desce para olhar a roda, ele toca na parada, assim, estica na mão como se fosse cola, né? Ele, olha assim, é um tipo estranho, ele, olha, lembra um pouco rastro de lesma, mas isso não estava aqui antes. Isso aí é uma armadilha. A gente acabou de cair numa armadilha. Bom, e cadê o nosso emboscador, então? Eu olho para o chão, Zé, e para cá. Cara, aparentemente só tem uma concentração aqui, e depois... Ah, faz sobrevenção mesmo, achar rastros, né? Cadê a galera do... Escaçador do grupo aí? Não acho que não dá. Você consegue ver que o rastro dessa gosma, ela vai meio que subir na pedra aqui, ó. Depois. Nossa, o ratório tropeçou no chão, caiu de cara na gosma. O requeiro caiu na alma. Você caiu de cara na gosma de lesma aí, ratório. Entrou na minha boca. Zang, eu... Eu me lembro que o bagulho veio para cá, na verdade, e eu estou olhando para cá. Uhum. A princípio aí você não vê nenhuma coisa estranha. Só um pequeno movimento nessa parte aqui, ó. Um pequeno movimento. É, como se tivesse algum farfalhar de folhas ali. Alguma coisa se mexendo. Eu consigo escalar essa pedra aqui? Cara, é um pouco alto, né? Porque você está numa rota de montanha. Parece que você consegue, com certa dificuldade. É, você está olhando o olho assim, com a regra melhor ali, Zang? É atletismo ou escalar? É atletismo, você vai escalar. Tá. Vou escalar ali. Que merda essa gosma. Arati, você começa a escalar com suas garrinhas, mas chega um ponto que você pega uma região muito lisa, você escorrega e cai de bunda no chão. Ah, esse 3 aí é foda. Bom. E aí? Tem como identificar o que é essa gosma, Zang? Você pode tentar. O cara já deu o pop-it dele, que é um rastro de lesbo. Mas que teste rolaria aqui? Sobrevivência mesmo, é rastro? Então, já rolei lá, 22. Então, pra você, aparentemente, é um rastro de lesbo mesmo, parece muito mais grosso que o comum, que uma lesbo normal, porque não existe lesbo do tamanho do rastro que você está vendo. Simularam assim, uns dois quadragados desses, tá? Mas, pra você também é um rastro de lesbo, só que uma lesbo grande. Eu olho pro caçador e pergunto, aqui tem lesbo desse tamanho? Normalmente a gente caça só criaturas voadoras, talvez até trolls da caverna, animais perdidos selvagens, lesmas. Nunca vi uma igual desse tamanho. Não tem algum rastro de lesbo ou só esse? Só esse, aparentemente. Tá, então eu sigo. Eu caí, eu sigo. Ô, Zang, quando eu vejo todo mundo fazendo isso, eu... Quando o Arath cai e começa a andar pra cá, eles estão perguntando, eu dou dois passos pra eles. Eu falo a lesma subiu, mas eu sigo andando. Eu dou dois passos pra frente, puxo a minha alabarde e falo, ei você, eu vi você aí. Apareça agora antes que a gente acabe contigo. Intimidar. Ô, eu olho assim. É. Cara, quando você manda o Intimidar gritando... Pode falar, Carlos. Eu olho assim e pergunto... Troni e Kirei. Vocês já viram falar de alguma criatura do caos que lembra uma lesma? Caos? Lesma? Conhecimento? Manda aí. Misticismo? É mais adequado, eu acho. Pode ser também. Vamos ver agora. 25. Tá. Vocês dois já leram sobre uma espécie de criatura que sim, parece uma lesma gigantesca. Uma criatura conhecida como Fera de Nurgle. Uma lesma gigante com uma boca enorme no estômago que deixa um rastro de gosna por onde ela passa. Eu não queria ter lembrado essa criatura. Uma criatura extremamente nojenta. E qual é o tamanho dela? Grande. Dois Kireis. Que escala de medida é essa? Dois Kireis. Eu olho assim e falo, então... Se preparem para uma emboscada. Pois é, o que parece. Ela é uma criatura do caos. Eu consigo rastrear a magia dela? Cara, pelo que você conhece da Fera de Nurgle, ela não é uma criatura que solta magia. Ela é só um monstro mesmo. Então não dá para você rastrear a magia. Um monstro com... Mas rastrear pelo variz. O item fedor é um item Nurgle. Epa. E o ratinho que está aqui, que eu intimidei ele. Calma aí, já estou digitando um negócio aqui numa ficha que eu esqueci. Agora vamos. Então, quando você grita intimidando nesse patinho, cartório, você vê que a princípio sai uma espécie de tentáculo da floresta. Tentáculo que lembra, assim, o tentáculo de polvo. Eu olho para o arate que está do meu lado e faço, tipo, um... Cara, o que é aquilo dali? Eu quero tentar... Cara, conhecimento. Bom, sei lá. O resto é o negócio. Cara, para você é um polvo que está na floresta perdida. Eu falo, pessoal, tem um polvo ali. É, os e-mails estão próximos. E até que você escuta uma espécie de risada. Cara, o arate também escutou isso? Eu olho para ele. Sim. Escutou. Uma risada. Risada humana, aparentemente. Eu olho para a Kryze, para ele, ou eu... Ei, você já viu isso daqui? Na dúvida! Aí ele atira uma flecha. Tá certo. E esse dos meus? E aí, quando ele atira a flecha, você escuta um grito, assim, de dor humano. E aí sai dessa mata, essa criatura aqui. Enfesteado. Eita, porra. Sai com um gripe, é só só. Já estou tossindo, já. O cara já pegou a doença, nem aconteceu nada. É, brinquei. Só de ver, já, já. E depois que aparece ele aí no bolo da flecha, vocês escutam vários farfalhares nas árvores próximas. Tem muita lula. E agora eu vou puxar aqui a bagacinha de iniciativa. Meu Deus, velho. O único que eu não queria enfrentar é Nurgle. O resto eu enfrentaria de boa. Gente, é pior. Amigo, a gente ia sair daqui com um gripe 3. O gripe 3 é boa. O gripe 3 é boa. Como é que é? Covid. Bom. Covid 29. 29. 18. Covid 29, foda. Faltando a maior galerinha aí. Opa, aquele mandou 3. Que dei 20. O mouse voltou, ele tá quebrado. Até o Arate do meu lado ficou com medo e o cara não, hein? Isso que é foda, hein? Arate 28. Pô, 38, mano. Até eu fiquei... Pois é, eu devo ter jogado um baita. Eu olhei assim o caralho. Que porra é essa? Aí sim, né? Esse é meu garoto. Falta o da Calista, eu acho. Se falar Pexx, eu saio correndo mordendo, cara. Mas tem que fazer o Pexx, sabe? Sabe? Se vocês morderem uma criatura de Nurgle, vocês pegam um Câncer 5. Ou imunidade, né? Vai ser assim. Calista, você rolou? Não. Pode ficar tranquilo. A curva de Nurgle é outra doença pior. Imagino. Calista, você não rodou? Não, essa é a Loro. Eu acho que Calista caiu, né? É, tá voltado. Tanatinhos. Calypso, jogue. E perdão. E perdão. E perdão. E perdão. A Loro tá traindo ele. Obrigado, cara. Dá um loop aí nas musiquinhas da sala. Vamos ver que fica clicando lá. Galera. 26. Só um segundo, que eu tenho que achar que fica no meio das minhas abas. Pronto. Que Deus tem pedaí nas suas abas. Amor. Tive que sair rapidinho, que foi que eu peço desculpa. Apareceu esse bichinho aqui na frente, depois que o Cartoon aqui gritou e o patrão tirou uma flash. E depois desse farfalhar, como foi disso, vocês escutaram mais, né? Aparece mais um desses. Aqui, um aqui e um aqui. Também escondidinhos. Meu Deus, quantos aqui que deu? A princípio, esses bichos aí. Que vocês estão vendo, tá? Arati. Fala aí. Opa. Assume informação. Quem assume informação? Tão, cadê um, dois, três, quatro, cinco. Quando ele começa a ir pra frente, eu só falo. Pex, pex. Eu saio correndo pra cá. Pra cima dele. Meu Deus, cara, você tá com a clava, né? Isso, o Takap. Quando você bate com o Takap nele, você bate bem nessa região ali que tá no estômago dele, cheia dessas bolas amarelas, amareladas do corpo. Quando você bate, explode, voando pus, pus pra cima, pro lado, pro chão. E o bicho cai, dando risada, praticamente sem sentir dor, mas ele cai morto. Caliço. Inclusive, eu não rolei a mim, é importante, né? Eu escuto essa criatura dando esse grito, coringando e morrendo. Sim. Coringando. Tá, eu dou uma corrida aqui, vou dar um atletismo pra tentar... Acompanhar o cartão aqui e o... Esqueço o nome do... Arati. 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 Quando eu começo a falar Arati, eu acho que vai falar o meu nome. Chega. Dezessete. Pode dar aí. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Saudades do Mago, compadre, não precisa. Dez, onze. Ó, bem aqui. Os patrulheiros, vocês podem considerar que eles vão dar um apoio aí de... Três de dez de dano, tá? Nos ataques. Pô, tá foda pra caralho, cara. Quanto de dano? Três de dez, três patrulheiros. Mas e se a gente usar a mana, né? É. Pronto, sangue. Nada de graça. Ok, trone. Eu tirei vinte e sou quase o último aqui, pô. Todo lugar eu tiro pra número alto, cara. Eu queria ir na minha frente, na real. Eu queria ir e não joga ela até meu. Não tem mais deus do que isso. É verdade, então... Vai pra baixo. Pô, eu tirei. Esse meu vinte é como se fosse um seis, né? É. Por aí. Porra, aí é foda. Eu aumentei minha destreza ainda, meu veck. Com essas ruvas maravilhosas. Vou vir até aqui e parar do lado. Ok. Quirei. É, vou ter que gastar um pouquinho de mana pra chegar lá. Não tenho linha de visão deles. Você pode fazer um refletismo aqui, ó. É, o Quirei, você sabe que ele é anêmico, né? Eu vou gastar ímpeto pra ter mais seis quadrados e andar. Nove mais seis, cálculos matemáticos. Três, seis, nove. Seis metros, são quatro quadrados, né? Quanto mais pode andar, Lady 9? Quatro. Mais seis quadradinhos. Não, mais quatro quadrados, pô. Seis quadrados ou seis metros é quanto? Seis metros, quatro quadrados. Então é ali. Ali ou aqui. Vai do lado do trono, vai ser assim mesmo. Tá. Cartona, que foi o primeiro a ver o perigo e o quase o último a se mexer. Pois é. Eu não entendi isso, hein. Eu acredito ainda que eu tirei um erro crítico. É... Eu... Cara, se meteram tudo aqui, eu vou... Usar um, dois, três, um, dois, três, tipo... Vem aqui. Só isso. Tá. Rattori. Bom, vou usar a delay, né? A habilidadezinha pra chegar mais rápido. E vou pegar esses dois aqui. O cara já chega na espada. É ignorância. Mando a habilidade aí só pra galera que tá assistindo ver. Cara, eu vejo que ele começa a correr, ele começa a meio que cambalear desde lá. Eu falo... É agora, né? Eu olho assim pra ele sem entender nada. Eu falei... Eu falo... Kazoo, o que você tá fazendo? Daí... Pode re-rolar esse negócio aí. Esse é o famoso inspirar confiança. Pronto. A gente tem a postura e continuou. É assim o nome de casa de trabalho, pelo menos. Seis, nove... Aí é dezoito. Doze... Quinze... Dezoito. O cara bebeu antes de trabalhar, é foda. Você vai ver se faz o Samurai Jack. Kazoo vem correndo ali também, passando por todos os aliados, inimigos. Corta o primeiro, mesma coisa, aquela chuva de pulso caindo no chão. Corta o segundo, no princípio começa a sair sangue e depois um líquido esverdeado de dentro do estômago do cara. Aparentemente um ácido estomacal diferenciado aí. E agora são os monstrinhos. Esse monstrinho aqui, ele não tá muito pressionado ainda com o negócio, ele solta o gritinho e ele sai correndo aqui. Quando ele passa ali, eu tenho... Aqui eu dou uma ataque reportagem. Eu uso minha habilidade de piqueiro e capimba. Operação Chablan. Você acerta ele e quando você tira a sua alabarda do corpo, você vê que a ferida que você causa nele, ela começa a... Ela levemente se fecha. Um pouquinho. E como é gostoso ter uma alabarda no irmão. E aí ele vem até aqui, correndo. E aí você escuta alguém falando lá da mata, do outro lado, falando a seguinte coisinha aqui. Deixa eu pegar pra ler aqui, senão eu vou ler errado. Você escuta como se fosse um canto de batalha. Um cara cantando assim... Bubões, catarros, sangue, vísceras, furúnculos, bichos, papões, pudridão e pus, bolhas, febres, feridas, chorosas, e suas feridas escorrem a purulenta. E você escuta uma galera gritando... Glória para a Nurgle! Ah, porra. E aí vocês vêm aparecendo atrás de vocês ali na pedra, que tava o rastro, a criaturinha do qual a galera falou aí. Ai, caralho. Ela tirou 20 em furtividade, né? Não, ela se mexeu agora, na verdade. Que engraçado. E também... Coisa ruim. Você... Cadê, cadê, cadê? Quando eu disse que era dois, três, ou não tá bom? Esse rapazinho aqui. E esses daqui. Ô, Zang. Oi. Era pra ver o que estão mais longe? Oi? Era pra ver o que estão mais longe? Sim. Tem fogo aqui não, porque tá bem claro. Vocês escutarem eles gritando, então vocês já sabem onde eles estão mais ou menos. Eles já estão se entregando. Tamo aqui, porra. Aqui não vai dar. Ok, essa galera aí. Nesse turno eles só aparecem. Ok. E agora é você, Arad. Tá. Cara, você tá doente aí, hein, mano. Aí é foda. Cara, eu tô... Se vocês não sabem interpretar, eu sei, tá? Ah, tá bom. Eu vou... Foi bem convincente. Obrigado. Eu vou tentar mutar aqui quando eu for de cima, mas tá foda. Sim, tá não, cara. Tá temático. Vou atacar esse empeteado aqui. Tá. Bonk. Ok, o bom é que mais uma vez é efetivo, que a criatura não é das melhores. Bate nas costas, explode mais uma poça de sangue e pulso na florestinha da trilha. Ah, que nojento! Calisto! Que merda! Ok, deixa eu ver. Você vê que eu ataquei o bicho e tô quase vomitando já. Ô, Zé, eu posso fazer algum teste, obviamente, no meu turno pra identificar algum tipo, fraqueza de elemento deles ou não? Pode, mas... Você tem um negócio de analisar isso? Hum, meu Deus. Acho que é a perícia que é a que tem que... Não. No... Que bagulho feio. No meu turno, eu casto... Eu só acho aqui. Toda hora eu... O sagrado... Ah, tá. Qual o estômago? Eu casto o Benção da Justiça. É... Uma ação de movimento. E a minha ação padrão... Eu vou usar... Cadê? Ó, tem isso. Para cada aliado. Um PM para cada aliado. Grita ordens para seus aliados em alcance médio. Me tira uma dúvida. Eu posso gastar o PM já necessário para cada aliado? Ou isso vai constar só com uma ação de movimento? Ou eu tenho que gritar para cada um? Cara... O texto que você mandou é assim, ó. Ó, você grita uma vez e gasta o PM de acordo com a quantidade de aliados. Ó, essa daí é a minha habilidade, né? Então, ela usa para todo mundo, ó. Tá vendo? Até o início do seu próximo turno é o mesmo que ali. Gritar a ordem. É o caso, ordens, né? Somos um... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Com um trone. Tá, gasto seis PM. Com o outro lá. Dois PMs. Oito PM ao total e ao meu turno. Tá. Então, todo mundo ganhou aí uma... Mais dois tachipiristas ao final da cena. E quem estiver perto tem mais quatro de armadura adjacente. Beleza. Trone, vai lá. Bom... Eu vou... Primeira coisa, eu vou gastar... Vou começar a gastar... Gastar um PM. Grande um 10 do dado. Gastar mais um PM para mudar para algo, para criaturas novas curto e jogar voo no querer. E aí... Virou uma brabuleta. Virou uma brabuleta. Então o Kirei começa a flutuar aí. E eu vou avançando... E aí, caralho. Tô vindo pra cá. E agora é você, Kirei. Está flutuante. Tô vindo pra cá. Três... Gastar um PM aqui para gastar velocidade. Meu Deus. O cara virou uma águia. É um pássaro. É um avião. Não! É um Kirei voador. Imagine o... O Kirei voador. Ele usa o bagulho e sai voando para tudo quanto é canto. Vá! Não tenho tanto de voadores quanto parece. a gente imagina ele que nem o burro do shrek ele pode ter vindo um cavalo ou um burro, mas nunca o lagarto voando vai pra onde? 24 metros por turno 24 metros então eu vou pra caralho guia, secundo eu vou voando na fera? aí ele tem uma velocidade que soma duas ações soma mais uma investido na voadora voadora, você tem voadora não vai lá, suede conforme você vai flutuando até a fera você nota que se você não tivesse flutuando no chão você estaria com uma certa dificuldade porque o chão abaixo de você está todo gozman ai deixa eu não estou com minha arma então não é mitral então só 17 o critico mais 3 arrumar essas macros Seja o que deus quiser e vai! Vou usar penho porque esse ataque... E não sei o ponto de vista criatório aí tem, então tem que testar Já não foi ainda Ok... 28 Você corta ali uma região da criatura e, cara, todo corte que fizeram esses bichos é show de horrores, tá? Eles machucam a criatura de fato, vocês veem o corte sendo feito Mas o que espele dela em cada corte é pra dar pesadelos Pelo deve ser horrível Ah, cara, tá um fedor assim já Inclusive cada bicho que vocês estão vendo aqui do mapa, até esses daqui Vocês veem que as partes da pele dele que é exposta, aberta, as coisas tudo Cara, é cheio de mosca, assim, é cheio de mosca num ponto Que parece que até que atrapalha a visão de vocês de onde vocês estão acertando o golpe, velho E agora é o Cartorac Finalmente É... eu consigo ver eles? Você consegue ver parcialmente porque aí tem uma floresta, né? Mas você consegue ver que eles estão ali Qual que é a altura? Do que? Daqui Ah, deixa eu ver Cara, é uma parede assim de uns 8 ou 9 metros pra escalar Pô, cara, é alta Nem foda Porque você tá numa montanha de montanha, então é alta É, não dá pra ir não O Kirei se perdeu dando um... Ele tá voando aí Ele tá voando Ele tá voando Aqui, a encosta da montanha Aqui já é mais baixa, né? Vem até aqui, aí você vê a floresta aqui E aqui ela é baixa Ela faz um... Ah, é que parece que ela contorna a rota Sobe Tá, mas essa rocha ela não tem nenhum acesso mais... Mais tranquilo pra subir Só se você tentar escalar a árvore você acha que é mais fácil Pra pegar tipo uma... Um caminho inicial Cara, eu vou tentar Escalar aqui Vai lá Atletismo Você não tá voando? Ele não consegue chegar lá Não, quem tá voando é o Kirei Ah, tá É que eu... Voar não é em ar, infelizmente Tá, você consegue escalar numa árvore Com mais facilidade que você escalaria a pedra Aham Eu quero vir pra cá Beleza, pulando da árvore você consegue Só faz aí um atletismo do pulo pra ver se sai bonito agora Eu vou pra escalar a árvore esse daí Ok, é suficiente Ok, é suficiente Boa Você pula e chega no topo da pedra aí Tá É isso que eu faço na minha vida E quando eu subo aqui eu olho aqui Só são esses? Só esses? Dá pra ver daí Só tem uma coisinha só que você vê a mais que eu esqueci de colocar Pra ficar bonitinho tematicamente Essa coisinha aqui É um impulso do ar Uma poça de líquido esverdeado, borbulhante Muito cheirosa E se você colocar o mouse em cima se chama piscina tóxica É Ah tá Eu pensei que era um grande impulso, me cagar de medo É que você acha? Ratori E eu? E você mesmo Ahn... Deixa eu ver, cara Eu tenho... Eu tenho visão deles parcial também, né? Sim, que é como se você estivesse vendo eles através de uma mata fechada É, entendi Quero ir lá e cega alguma coisa Então, considerando que vocês estejam aqui atrás da mata, vocês estariam tipo em cobertura parcial, mano Aham Eu tenho dificuldade pra atravessar a floresta? Tem algum teste negativo assim? Tipo... Terreno difícil também É, você consegue, mas é terreno difícil, reduz o seu movimento pela metade Entendi Ah, então no caso eu vou... Eu vou seguir o Karturak então Vou subir ali também Vamos lá Atletismo pra ver se você consegue subir na árvore, facilitar Ou ao menos você quer ir pela pedra direto Hmm... Não, acho que é pra facilitar mesmo pela árvore Ok, suficiente Você consegue subir tanto na árvore com facilidade quanto pular na pedra aí depois, direto Você pega, tipo, embala no galho e já se joga lá pra si Eu vou ficar aqui Beleza Vamos brincando de parkour e agora... Soidio Parkour, parkour Parkour Esse bichinho aqui, ele vai ver vocês subindo aí na pedra E deixa eu ver o que que tem no meu cardápio Ele não faz nada, ele só... Ele não faz nada, exatamente, ele não faz nada Boa Não, não, ele faz sim Zang, ele não pode fazer nada Deixa eu lembrar o que que faz aqui Ele deve estar tossindo nesse exato momento Tá O 1 é o Rattori E o 2 é o Cartoon Não sei, isso tá de sacanagem Eu devia ter pegado o Calfrex Pelga Rattori Ele solta em você a visitações rançosas Que porcaria é essa Passa pra mim o teste de fortitude E passe, por favor, passe Que porcaria é essa Que porcaria é essa Olha, é só necessária Cara, você vê a princípio uma esfera esverdeada Aparece que você Quando você olha pra cima Você vê que ela explode Você toma praticamente um banho Tipo assim, ó Bum Em seu corpo inteiro Só que você, cara Respira fundo ali Apesar de você estar todo coberto de nojeira E você consegue resistir É o pior Você só vai tomar ali O metade do dano Que no caso é 12, tá? Entra É, gente Desculpa quem tá jantando aí Mas não tem como, né? Não dá pra ser menos pior que isso Pô, cala a corne, pô Só deixa fazer Eu vou usar a minha barreira, tá? É, a gente tem mais dois aí Até o final de cena, né? Da Caliço Sim Ô, Zeg, eu vou gastar dois tempos pra usar a minha barreira, tá? Vou diminuir pela metade Tá bom Esse carinha aqui, ele vai andar Um, dois, três, quatro, cinco, seis E você vê que ele assume a postura de combate Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui também Um, dois, três, quatro, cinco E aqui também Esses daqui, você vê que eles assumem uma posição pra proteger o cara Ele vem até aqui e prepara pra atacar quem chegar perto Esse aqui também E esse daqui também É bem certinho pra eu tacar uma bomba ali, ó Bem certinho, né? Com esse jato aí que eu tobei, eu posso fazer o teste pra ver se eles tem alguma fraqueza de elemento? Algum teste? Não Então, você tem skill pra fazer isso de analisar o elemento do bicho? Não Arcanismo, misticismo? Não, não tem Ah, você pode fazer… assim… aqui… você não conhece o bicho, né? Vai testando aí, vai testando aí, é assim que descobre, monta o seu pokedex. Bom, Kira aí, a fera que tá na sua frente, o corte que você fez, a primeira coisa que você nota é que ela também começa a tentar fechar o corte. Próximo turno não é sentido de verdade. E aí você vê que fecha um pouquinho, não chega a fechar tudo que você cortou, mas fecha um pouquinho. E aí ela dá, primeiro em você, uma pancada, ela vem com as duas mãos e dá dois socão. Acerta, né? E depois, enquanto ela tá batendo e você vê que ela tá voltando com a mão, você vê que a boquinha da barriga dela, ela também dá um... Esse acerta também? Acerta. Então faz um fortitude pra mim aí. Você vê que a boquinha pinga coisinhas bem nojentas. Meu Deus, mas só anêmico. Pare! Não é um Inhaki, é um Inhacão, né? É um Inhacão. Já tô preparado aqui. Beleza. Cara, você sente alguma coisa assim, tem que entrar na sua corrente sanguínea, mas infelizmente você não sente nada além disso. Depois de segundos você acha que já deveria ter dado algum efeito. pra esse turno... Eu usei duro no primeiro ataque. Vai reduzir um pouquinho. Tá. Pra esse turno é isso? Vai lá, Arati. Ok. Eu vou ativar minha fúria. Tá. E vou me aproximar desse guerreiro aqui. Como eu falei, ele tinha preparado a ação. Só vou dar um taque em você aqui. Vai lá. Ele levanta o machadão dele e... E VUSH! Tá certo? Acerta. Então, Fortitude, amigão. Machado pingando veneninho. O cara colocou um GIF do Beyblaze. Ok. Você só sente o golpe do... O dano do porte. O veneno a princípio não te afeta. Você já passou por coisa pior, aparentemente. Vai lá. Ok. E eu vou atacar ele. E dar uma paulada nele com o auxílio dos... Jesus Cristo. Tá. É, mas... É quanto de mana e quanto de dano? Cara, eu acho que é dois. Deixa eu confirmar. Não esqueci. Deve ser aliados... Tirador ou destruidor. Tirador. Aqui, ó. Tirador, veterano... Um D10 de cada um. Três D10. É, o atirador não gasta... Mano, o que gasta é só o destruidor. Então vocês podem considerar aí o... É, pelo destruidor também o dano é um absurdo. Pode considerar quando vocês quiserem, tá? Todo ataque que você acertar, ele vai te atirar uma flecha de apoio, basicamente. É, pode ser uma vez por turno. É, pode ser uma vez por turno. Como se eles fizessem o dano. Tipo, uma vez, na verdade, por... É, por turno. É, por turno. Pode ser uma vez por turno. Mas, apesar de ele estar bem exposto. Aí você vê que a pele dessas criaturas... Ela pula pra fora da armadura que ele usa. De tão grossa que é a pele. E, quando você é bloqueado... Na hora já vem três flechas, assim... Acertando o corpo dele e machucando ele aí... Em 16. Até com mais dois ele erra. Até com mais dois. Tenso. É, tem esse mais dois ainda. A gente tá level alto, mas os bichos também estão level alto, então... É... Vocês acham que vai enfrentar slime? Calisto, né? É, queria. Vou fazer slime no D20 pra vocês. Não. Eu... Eu olho pro que estão mais... Rimuru Pimpers. Eu acho que é... O Trone... E... Cartori... E... Garuto? Eu não sei. Os nomes estão assim. Cartori. É... Vocês estão muito divididos. E queria estar sozinho com a criatura gigante. Tentem agrupar mais eles. Eu... Tomo aqui uma poção de velocidade. Ou pra eu tomar uma poção, o que que eu gasto? Poção é movimento. Ah, eu tomo uma poção de velocidade. Com uma poção de velocidade eu ganho uma ação padrão extra, não é isso? É. Ação extra. Vai ser movimento padrão. E... E... Mas a poção, ela dura... O... A cena? Cena. Ah. Eu tomo uma poção e me desloco... E... E... Eu não posso usar ação completa, né? Mesmo tendo duas ações extra. Bom... Se você gastou uma ação de movimento e tomar uma velocidade, você pode ter uma ação completa ainda. Porque você recuperou uma das duas. É. Eu quero fazer o atletismo pra tentar chegar mais rápido ali perto do que direito. Ali tem que escalar. Ou você quer chegar perto? Pelo menos... Ali embaixo. Depois eu escalo. Tá. Então você consegue de boa. Aqui, aqui ou aqui? É... Qualquer um dos dois. Tá. Aqui você não tá engajado com ele. Dá porque o bicho tá lá em cima, tá? Tá. Ok. Tem que sair correndo ao seu apoio. Queria você ver ela ali se aproximando pela parte de baixo da pedra. Droni. Vai lá. Eu tenho um visual do que fez a magia? Cara, é aquilo que eu falei. Você tá vendo como se ele estivesse através de uma floresta. Então ele tá aí sob cobertura parcial. Então... Vamos... Fazer uma... Mas... Na verdade é sobre camuflagem, né? Foi... Com camuflagem. Ah, deixa... Lembrar o que faz sobre camuflagem. Seria que meio sob camuflagem e sob cobertura. Os dois. Tanto pra vocês quanto pra eles. Vou... Jogar um raio nessa reta. Ok. Alí... Manda aí. Manda aí. Deixa eu fazer a sua agulha aqui. Ah, eu já peguei uma ativação. Então... Só a minha. Só a minha... Quero assim... Mano que não é a sua agulha. Eu tô... Lembrando que árvores são para raios, né? Eu vou gastar 1 p.m. Melhor de 1 p.m. Melhor de 1 p.m. E vou gastar junto com o raio, o relâmpago, mais 4 p.m. Melhor de 1 p.m. E vai um raio e resta com esse não. CD20. É reflexo, né? CD20 e reflexo reduz a metade. Tá, um resistiu, o outro não. Só deixa eu tirar a vida aqui primeiro. Ok, então Trone ativa sua runa de relâmpago, disparando um raio através da mata fechada, acertando os dois lá no fundo. Só que, obviamente, vocês estão lutando numa floresta. O que acontece quando você joga raio numa floresta? É o fogo. Vejo lado bom. Dá pra deixar mais rápido que isso, não sei onde você jogou. Não tem como baixar o volume desse bagulho aí. Acho que tem sensão aqui. Pronto. Ok. Tem lado bom sim, lado bom é que a gente não tá amiguinhos dos elfos, nós estamos falando pra nós. Deixa sensão o bagulho aí, pô. É... Queria ir em você. Zang, é... As criaturas de Nervo são meio carne podre, alguma coisa parecida. Praticamente. Inclamável. Então eu vou dar saldeixa e irei usar arma mágica, 3 pms, arma de fogo. Ué, eu tirei o som já, gente. Tá com som aí? Pra mim tá com som. Clica com o direito na bolinha e coloca ali a terceira opção. A looping effect. Firewall no sound. Eu vou castar 3 pms, castar... Vocês não conseguem ver a bolinha aqui no canto? Não. A segunda não dá quando você clica na segunda e não aparece. Mas na primeira vocês conseguem ver? Achei, achei, parou, parou. Achou? Voltou. Voltou, voltou. Voltou. Peraí. Arma mágica. Que coisa tem outra parede de fogo aqui, peraí. Essa aí tá difícil. Pior que é essa segunda que tá fazendo. A primeira tá normal? A primeira tá desligada. É, aí não vai fazer som não. Não. Ainda não, mano. Cadê a outra? Jones. Essa aí, nossa. Peraí. Peraí. Vocês apagaram a que não tinha som. Aí. Essa faz som? Não, não. Glória. Posso rolar o ataque? Peraí que eu tô botando a parede de fogo de novo. Desculpa. Tava foda. Tá, você vai usar a arma mágica pra quê? Desculpa. Bota... Bota... Deixa ela mágica, porque a arma não tá mágica. Não, a capela precisa. E... Deixa ela com fogo. Um descer de fogo. Tá bom. Vai lá. E seja o que Deus quiser. Com ação da velocidade, ele ia dar um ataque. Eles também vão fazer mais nada aqui. É... Só isso. Tá aguardando o ataque. Um milhão de anos depois. O cara tá doente real, mano, pros Nergo. É foda. Para de respirar o ar dos caras aí. Eu... Eu vou militar pros... Tem mais 2 da Calista. Tá, é corte relâmpagente, mas o dano é igual. É o de fogo, né? D6. É, o de fogo. Tá. É... E eu tô rolando 3d6 por causa do Grimny, por causa do Dia. Não lembro disso. Ah, justo. Ah, é verdade, né? Vocês fizeram a oferenda lá. Mais 13 de dano. Ok. Crê, quando você corta... Mais quanto 13? Peraí... Quando você corta a criatura dessa vez com a espada flamejante, você vê que a ferida... Embora ela tente muito se fechar de volta, você vê que o fogo fica meio que beirando assim, onde você cortou. E a carne não consegue se recompor naquela região, né? Ataquem com fogo, senão vocês vão se gerar. Fala isso com meus colegas, eu estou passando o turno. E aí quando você olha pra trás pra falar isso, você vê que a floresta que tá pegando fogo. Tô entendendo a mensagem, então. É nos monstros, não na floresta. É... Cartoura, que vai lá. É, Zang, o Arati lá, ele tá sozinho e tem o trone aqui e só, né? Ah, sim. É, o Cazu, você vai pra onde? Eu tava planejando ir junto com o Kirei, mas eu acho que os dois ali dá conta daquele bicho ali, viu? Se a Calisto ficar dando suporte pra ele ali. Acho melhor é nós dois trocarmos os monstros aqui. O Arati não tem armadura, né? O Arati não tem armadura, né? Hã? O Arati não tem armadura, né? Você não usa armadura ou Arati, eu não lembro? Cara, eu até tenho. Eu uso uma armadura simples. O Arati acertou esses dois aqui. O Arati acertou esses dois aqui. Acertou. O Arati não, né? Não, acertou esses dois aqui. Fala que ação completa, tacar bomba, né, cara? O que que você tá querendo fazer? Tacar bomba. Acerta todo mundo. Ah, tá acabado. É ali. Bomba não é uma pergunta, é uma resposta. É. Acabou. Zangir, eu não consigo... Aqui ele é plano, obviamente que não, né? Não. Mas aqui, daqui pra cá ele tem três, seis... Na verdade, três metros. Qual que seria a dificuldade? Seria muito difícil eu sair daqui correndo dando uma investida nesse cara? Seria porque o terreno é irregular. Salto com vara, pô, eu confio. Eu tenho uma alabarda e não tenho medo de usá-la. Você vai usar alabarda com salto com vara, aí eu deixo. Nossa. E cair assim, batendo por cima, aí eu deixo. Se você quiser fazer, eu deixo. Se você quiser fazer, eu deixo. Eu acho que dá bom. Cara, sempre sou a favor da roleplay, velho. Eu acredito. Zangir, eu quero jogar um teste aqui pra saber... Se você pode fazer isso, você pode. Não, não. Se eu já fiz isso na minha vida, né? Ou se eu já vi alguém fazendo. Se alguém já fez salto com vara com você, faz aí, cara. Deixa o do que que vai ser desse negócio. Faz sabedoria, puxa suas memórias aí. O Arati, o Arati está falando. Acredite no seu potencial. Cara, você nunca viu, mas a ideia parece sensacional pra você. Olha o mestre, é o mestre. É tempo, é habilidade, é... Cara... Vai ter isso aqui já, mano. Relaxa. Cara, eu com certeza vou morrer. Eu vou morrer. Arregastes? Cara, eu vou, Zangir. É isso, é isso. Eu vou. Vai, carai. Vai que vai. Eu vou dando uma investida. Eu vou... Seria um teste do que? De acrobacia? De acidentismo? Cara, se você vai fazer salto com vara, é acrobacia. Nossa, eu tenho um só, não dá pra você acrobacia não. Confia. Vai, cara. Vai, cara. Manda essa porra, velho. Eu acredito. É só um personagem. Se morrer, você faz outro. Eu até me viro. Tem mais dois. Tem mais dois já da... De perícia, tem mais dois de perícia. É três, meu filho. Já não é um. Já não é um. É três, ó. Vai, vai, mano. Vai. Ai, eu já imaginei ele com aquela posição de vara, salto com vara. Com a mão esticada, inspirando... Zang, é o que eu sempre faço, então. Então, eu dou aquela respirada, eu vejo que iria ir lá com o bichão. Meu Deus. Depois que a Kalista falou, né. Eu dou aquela respirada, dou aquela estufadinha de peito e uso o orgulho. Ok. Ó. Eu quero usar cinco de mana pra ganhar mais dez. Lá vem. Usei cinco de mana pra ganhar mais dez nos testes. Eu tô somando dez, então eu tô somando doze. Ok. Vá. E eu vou. Treze. Treze. Confia. Não tem como, mano. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Tu sabe. Ele parar na barra. Você escuta. Você escuta a voz do Arati. Agora eu vou. Agora vai. Ai meu Deus do Senhor. Mais treze, deu dezoito. Deu dezoito. Caraca. Surpreendentemente é suficiente, o que você quer fazer? Caralho, beleza! E nesse daqui, deixa eu ver, acho que essa habilidade aqui de orgulho... Ah não, é em um teste só. Beleza, e eu tento acertar ele. Eu posso usar PM pra tentar usar ataque pesado? Não, pode. Se bem que você fez vestida já, é completo. Pois é. E nem como eu tô assinando com outros pilhos, cara. Tchau! Puta merda, aí quebrou a firma. Aí quebrou a firma. A firma tá tão bonito. Eu não tenho o que fazer não, Zang, é isso aí. Não, eu tô apertando pro Arati aí. Não, ele já usou uma vez. Ah, não pode usar de novo? Ai, que pena, hein. Ora, ora, se não é a pessoa que tira minhas falhas críticas tirando uma falha crítica. É pro teste, não? Não é pessoal, Zang. Oh, é pro teste, não? Não, é uma vez por... É, se for por teste é... Quando um aliado faz um teste. Então vai, fi. Nossa, minha câmera até desfocou depois de arrumar. Mano, essa cena foi incrível na minha boca. É, eu não sei, na verdade, se dá pra usar duas vezes. Eu nunca usei duas vezes, só usei uma vez. É outro teste, é outro teste. Um foi o Acrobacia e agora é a luta. Pode usar, pode usar. Então, tchau, tchau. Agora eu lembro, quando eu tô errando o golpe, eu lembro do... Sempre pode tirar crítico de novo, não tem problema. Toma ali. Beleza. 11 de dano. Cara, isso daí foi insano, velho. Beleza, Cartouro que cai batendo enquanto seu corpo tá atingindo o chão ainda, num ataque vertical com o Salabardo rasgando a criatura com 11 de dano. Felizmente, graças ao corte que ele realizou ali do fogo, você vê que a carne tá ainda com uma certa dificuldade pra se fechar. Rattori, você vê essa cena belíssima aí ao seu lado agora. Eu não tô acreditando até agora. O que você vai inventar agora depois disso? Não, eu nem foda que eu vou fazer isso. Tá, deixa eu ver. Mano, agora eu tô indeciso, mano. Eu acho que eu vou ajudar o Arashi ali, velho. O foda é que eu vou ter que descer tudo aqui. Cara, eu falei, é, você tá pegando fogo. É, eu vou ter que dar uma volta. Você pode pular pelo fogo, imagine. Eu pulei aqui, cara, você consegue. Ó, ó. Será? Então, gente, você deixa eu usar a minha habilidade e passar pelo fogo e pegar o... Não, você não vai passar automático, você vai fazer o teste. Não, obviamente, né? Eu faço a habilidade, aí se eu passar do ataque, beleza. Aí eu faço o teste pra tentar passar pelo fogo. Primeiro você vai fazer o teste pra passar pelo fogo. Tá, ok. E qual que é? Você vai... Como que você quer passar na sua cabeça? Você quer pular por cima... Na minha cabeça, eu quero identificar um... Tarzan, posso pular pelas árvores? Porra! Não, acho que é demais pra mim. Eu bebi um pouco, não. É, porque o cara pular com a alabarda é pouco, né? É. O cara acabou de inventar uma... O cara acabou de fazer uma... Inventou ginástica no universo. Mas tá muito distante o fogo? Você acha que eu consigo pular? Tá alto, né? Porque tá nas árvores. É, então, fodeu. O cara confia, mas tem dois nobres do teu lado, velho. Confia, mano. Realmente. Então é isso aí, caralho. Eu tô empolgado porque eu vi aquela belíssima cena de um largato fazendo salto de vara. Então é isso aí. Olha lá. Como que você vai fazer? Você quer pular por cima direto? Você quer ir pulando tipo árvore em árvore? Como é que você pensou aí? O que é mais fácil? Cara, dada a situação que você quer fazer, nada. Nada, né? Então, ah, eu vou pular direto. Vou pular direto e aí... Se eu cair de boa, aí eu já vou usar minha habilidade pra pegar os três aqui. Vai lá. A distância pra você pular por cima do fogo aqui é quatro e meio. Quatro e meio? É muito? É, mas tá em cima, confia. É, eu tô em cima. Não, tá em cima sim, de fato. Quatro e meio, vai lá. Ah, beleza. É atletismo? Exatamente. Já deixa eu preparar aqui a habilidade? É, já põe a mão em cima aí. Vou ficar positivo. Vai ser uma bela cena, filhão. Pena que você não vai ver que você tá de costas. Ele tem um ponto, né? Ai, caralho. Essa foi foda. Calma, eu tô com dois e é dezoito. É dezoito. Não, mas eu tô falando do negócio que você falou pra ele aí, né? Você não vai ver que você tá de costas. Você acha que é suficiente, Casu, porque senão eu faço... É o suficiente. É o mestre que tem que falar. Cara, eu soltei com o VAR e deu dezoito e foi suficiente. Ah, então, porra, eu confio que soltei um VAR. Esse cara tá com todo medo de deixar nenhum narrável, olha isso. Fala aí, Veng, fala aí. Posso? Tá, Raton, você pega impulso na pedra, na parede montanhosa que você tá aí. Você acha que é suficiente pra pular por cima de tudo aí. Você pula, você praticamente cai assim na copa de árvore na frente do fogo, antes de se espalhar. E agora pode ser solta... Literalmente o pelo do cu queimando. Praticamente, você sentiu assim o calorzinho na nuca. Tá, beleza. Aí agora eu vou usar minha habilidade que eu vou pegar esse... Não, aí foi incompleto, né? A sua habilidade é completa? Hum... Pera aí, deixa eu ler. Eu acho que é. É completo, é. Então, você pode só bater em um aí. Ação padrão mesmo. Mas você tá em cima da árvore aqui, hein? Eu só vou... Quando eu vejo que ele vai para o barulho em cima da árvore, ele... Sai daí, você vai virar torresmo. Ah, tá verde, relaxa. Cara, hoje eu tô muito forte antes dessa PT, hein. Tô falando relaxa dessa vez. Vou até dificultar o combate, então. Pera aí. Não, calma. Pera aí, cara. Grandinho, puro, três vezes. Olha, traz um sangue inolento aí. Afasta. Não, hoje não. É, tem gastar ação completa, eu tô lendo aqui. Tá, então eu vou dar um golpe só. Desce na frente aí, né? Que é o que tá na minha frente. Ok, você tenta, tipo, dar uma fincada de cima para baixo nele, já que você tá em cima da árvore. Ah, tá. É, tipo, eu quero pular, tipo... Carai, toma. Quer pular, tipo, carai, se toma aqui? É. É, que tipo... Ah, é que eu não sei explicar. Pera. Eu quero cair cortando ele, tipo, na vertical. Tá bom, então você vai descer da árvore. É, eu vou pulsar... Tipo, eu vou descer da árvore dando essa... Corte de vertical ali. Tá, então faz seu teste aí, que eu vou emendar na ração do seu ataque e do que o seu pulo. Ah, tá. Tem que fazer teste? Não. Ah, tá. Beleza. Quando você cai na... Lembrando que é a habilidade de fogo, tá? Tá bom. Quando você cai na copa da árvore, Ratan, você aproveita ali o galho que você caiu já pra dar aquele giro com a mão. E esse giro te joga ali pra parte de baixo da árvore, onde você desfere ali o corte do Guerreiro do Caos. Cara, quando você corta, você vê que a lâmina, apesar dela tá de fogo, ela começa a cortar a carne dele. E como eu disse, a carne, ela sai pra fora da armadura de tanto extra que ele tem, né? Quando você começa a cortar a carne, você... TUM! Você acerta o metal e não passa. Tá. Ah, foi bonito. Parabéns. Obrigado. Agora é o próximo. O que que eu vou inventar? Ah, sou eu. O que que eu vou inventar agora pra compensar isso aí? Ó, vamos lá, né? Minha vezinha. Eles saem correndo, cara. Bom, primeira coisa aqui, junto com o Arath, vou dar um one taps. Cadê a minha ficha? Aqui. O machadão. Mais uma vez ele levanta o machado. Vinte e quatro, acerta? Arath? Nunca saberemos. Arath? Foi muita emoção pra ele, ele também foi. Acerta, acerta, acerta. Ih, rapaz. Você tinha passado um teste de fortitude, né? Então não precisa fazer de novo, não. Não? Ah, ok. Você tá imune ao veneno desse cara por um dia aí, da arma. É... Aqui. Esse cara vai bater em você, Kazoo. No caso ele tem dois machadinhos, então ele vai dar dois golpes. Dezesseis e vinte e três. Alguma certa? Ah, Tony? Ah, é eu? Perdão. Não, nenhum dos dois. Beleza. Então cara, ele levanta o machado, você apara com a sua katana jogando o brasileiro pra trás, ele tenta aproveitar um movimento pro outro, tenta acertar você, você só joga o corpo pro lado assim, tenta esquivar e... E eu vou usar uma habilidade minha, tá? Pode ser? É reação? É. Então, manda aí, o que que é? Ahn... Mas você acabou de jogar na rodada. Ahn... É verdade, é. Perdão, desculpa. Desculpa, foi eu. Não, não desculpa, não. Tá bom. Uh... Esse daqui, ele... vem até você também. E esse aqui, ele tem um machado, então ele vai e pimba. Dezenove não acerta, né? Mas o ataque você escreveu com facilidade aí. Essa galerinha aqui... Deixa eu fazer a da fera primeiro. Agora tenho dois para atacar. Cartora que querei. Ela gostou de mim. Você tacou fogo nela, né? Nada é mais justo. Mesma coisa, ela tenta dar uma pancada a princípio. Daqui a pouco eu congelar ela. 26, acerta? Certa. E ela dá mais um nhaco. 27. Ainda bem, estou com redução de dom ativo agora. Fiquei parado. A força, não sei. E depois desse tapa aí dessa mordida que acertando querei aí, vocês viram que querei tá tomando um dano considerável aí, né? Vocês viram que o bichinho ali começa a balançar o cajado dele, o mago ali de baixo, olhando pra vocês aí de cima. E ele mira em você, Cartora. Ele vai jogar um... Cadê essa magia aqui? Só de confirmar. Um pedaço de pão. Cara, pior que se for de um pão, ainda vai ser podre, então... É língua de sogra, filhão. Se prepara. Esse daqui. Miasma da Pestilência. Portitude. Vixe, tem recarga, medo. Quando o negócio tem recarga... Cara, tá. Vou tentar, vamo lá. Eu tenho mais dois, né, no teste. Sim. Tá ok. Caraca! Cara, você vê caindo a mesma coisa parecida com você com o Hattori. Uma bola surgindo em cima de você e cospe. Um monte de gosma, viscosma de você. E cara, na hora você dá aquele... Sabe quando a peça vai vomitar e você precisa segurar? É isso que você sente. Mas não acontece nada além disso. Caralho. E esse carinha aqui... Ele obviamente olha em volta dele e vê que ele teria que escalar a pedra pra chegar em vocês. E ele muda de ideia. Ele vem só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse daqui ele continua aqui pertinho. Zane, eu posso fazer uma... Um teste misticismo... Pra... Tentar... Fixar meio... Fixar meio... Mentalmente na onde tá vindo a magia da criatura. Um rindo do... Ele ficar magia. Cara, você tá vendo o baluco? Ah, então. Eu queria aplicar esses up seekers. Bom, nesse turno, né? Foguinho... Na verdade no turno do... Do... Aqui no caso... A gente falta um pouquinho. Então deixa. Fica aqui guardadinho. É... Faltou atacar com alguém? Acho que não. Fera ataquei. Bichinho ataquei. Esses aqui eles estão em guarda. Pra qualquer coisa que se aproxime. Esse daqui eu já andei. Então... Arat. Vai lá. E bora. Novo turno. Pode usar o patrulheiro de novo. Quem quiser, hein? Mais um bonk. Beleza. Acerta ali. Ah, agora você tem. Finalmente. Isso não é um bonk. É um bonkão. Tô indo 19, não? É... Bonkão. Cara, você dá um bonkão no cara. Você explode mais um pedaço de carne da criatura ali. Sujando o chão inteiro. Melecando o chão inteiro. E ele tá... Machucado. É... Calisto. Eu... Tento subir aqui. Ó. Mais um feito grande. Vamo lá. Aletismo? A questão é como você vai subir. A PT tá criativa aqui. Tem só o teste virado hoje. E aí... Atletismo. Ah... Bom... Eu vou tentar escalar. Escalando mesmo. Com armadura... Não dá pra subir, né? Tipo, não dá pra fazer piruete, então... Cara, sempre dá. É... É na... Boa e velha força bruta mesmo. Pode ser o atletismo? Pode. Tá. Essa região, você tenta escalar, mas não tem muito apoio, porque a parede realmente é bem irregular. Você acaba ali escorregando a mãozinha, quase chegando no topo, e volta pro lugar que você tava. Você tá ganhando mais dois também, né? Só mais dois você ganha? Eu acho que não, acho que é só os aliados. Eu não ganho. Mesmo com mais dois não ia rolar. Você não fez uma oferenda lá pro bicho? Ele fez pro... Acho que foi pro Valai que você fez, não foi? Foi. Valai da SA e resistência. Eu posso tentar subir de novo, já que eu tô com velocidade? Pode. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que tá, dá spam. Confia. Beleza. Você cai na primeira vez, mas você consegue ali recuperar um ponto de apoio ali antes de cair completamente. E aí você pega esse ponto de apoio pra dar um gás inicial e já consegue subir ali, parando aqui em cima na guarda da pedra. Ok. Termina o turno, né? Eu considero que você fez esse teste de escala durante a situação de movimento. Se quiser bater, pode bater. Ok. Eu olho pra criatura e digo. Não irão conseguir concluir seus planos. Derrotá-los, criaturas imundas. E eu vou atacar com o tridente. Nossa, que arma. Energizando ele com o poder do sol. É louco. Água e fogo. Nunca foram combinados. Água... Água luminosa. Ok. É... 37, caralho, velho. É uma arma poderosa. Vê daí. Você finca o tridente na criatura. Com a energia solar embutida na arma junto. E, cara, o tridente, a princípio, ele tem as pontas dele meio geladas, né? Porque ele lembra, assim, você tá tocando numa água, de fato. E, cara, quando você finca na criatura, você vê os dentes do tridente meio que acendendo um pouquinho ali. Com a energia solar, queimando a região que você acerta. Causando baita dano na fera aí. E ela tá bem machucada. Ok. Trone, vai lá. Inclusive, seu turno, trone. Logo... Foguinho se espalha pra cá. Foguinho se espalha pra cá. Foguinho se espalha pra cá. E... Tá pegando fogo, bicho! Tá bem pertinho de você agora, Ratoria. E agora a gente pode usar os caras das flechas de novo, pô. Sim, tá. No novo turno, pode usar. Eu vou... Vou aproveitando que eu vi de onde que tava as margens com precisão. Vou jogar... E agora sua visão tá uma merda aí, tá? Não queria falar, não, mas daí não que você tá. Tá uma merda, sua visão. Fumaça, fogo, árvore... Fumaça, fogo, árvore... Saudades, mísseis mágicos. Bom vim até aqui. Saúde. Foi o Guerreiro do Cal, foi ou não? Foi o Guerreiro do Cal. Vou tentar acertar essa criatura daqui que tá jogando magia. Tá, sua visão ainda tá bem obscurecida aí do que tá na sua frente, mas pode mandar. Vai ter uma chance de falha, dependendo do que você for fazer. O que você vai mandar? Uma magia. Qual? Cadê? Deixa eu jogar o texto. Não... Ah, eu só fui. Tá, eu vou fazer um negócio aqui de... Sob... Cadê? Sob camuflagem, né? Que você tá ali... Uma posição meio merda aí, cara. Realmente não dá pra ver nada agora que tá com fogo aí. Então vai ser uns de 50%. Beleza? Beleza. Gastar um PM. Então faz aí o dano e joga um D2 aí. Uma moedinha. Apertei sem querer, desconsidera. Deixa eu ver. Ah. Um PM... E o galão. Uma atimação. Ah, galão pra atimação. Ih... Tá. Ó, já vai rolar basicamente um D20. Qualquer resultado maior do que o D10, tá certo? Menor do que a Terra? Basicamente. Então já vai rolar o D2 aí, já vai na mesma marca. No caso... Não consigo ver quanto deu valor. Deu 12? Dois. Dois? Ah. É, então, cara... Você joga a Lança Ígnea. Na real, quando você joga, você só põe fogo em outro ponto da floresta. Ela passa reta ali, mas você não escuta uma criatura gritando. Dois. Eu lembro por que que ele falou que deu dois. Ah, não tem... Porque no dado foi dois, mas meu bolo de luta que não tem como não somar. Ué, não entendi. Outra vez, por que ele é possível ver se acerto erra. Como foge. Calma, foi 12 no dado. Noguei. 12? Aham. É 12, certo. Não parece, não? Não, mas não é ele, não. É, sua chat é live. Tá, acertou ou não acertou esse negocinho? Acertou. É que do jeito que eu tô olhando o chat aqui na live, não aparece o valor do dado, porque você desculpa o valor total. Foi 12? Não, foi 12. O que tu quer contabilizar é o valor do dado puro, né, Zan? O valor puro do dado. Foi 12. Tá. Aí... Pois é, eu vi 22, eu não tô entendendo nem nada. É porque o bicho tá sob camuflagem total, porque ele tá pegando fogo aqui, tem fumaça, fogo, a floresta, né? Aí sob camuflagem total, tem 5% de chance dele errar a parada. Aí foi a jogar a moeda que a gente fez aqui agora. Entendi. Qual que é o número maior do que 10? Então vem uma flecha de fogo da runa do Trônia acertando em cheio ali a criatura e tomando 43 de dano. A chama queima a região do toque, dificultando que ela consiga fechar os ferimentos, assim como a Fera. Ele tem que correr o teste, se não passar ele ainda vai ficar em chamas. Ah, é de fazer. Qual que é essa, D? 20. Acabei de ver que eu não coloquei as perícias de ponta as fichas hoje, mas de boa, não passou. Então ele tá pegando fogo por um D4 turnos, né? Tá em chamas. Galera, chamas causam... Enrodada, hein? Tá, vai pegar fogo só mais uma. Pior que aqui não fala quantos turnos dura. Eu acho que tem aqui não, é escudo do Mestre. É em chamas. Nesse seus turnos, sofri um desses pontos de dano, pode gastar uma ação padrão para apagar o fogo com as mãos. Imersão em água, também apaga as chamas. A duração, eu lembro que teve o segundo lugar que era um D4. Então, é que esse é um mais forte ainda do que as chamas em casco normal. Não, mas o status em chamas não existe mais forte. Ah. Só se eu ia falar uma coisa escrita. A duração da magia que ele colocou, que eu não sei se ele pegou igual, tá instantânea. Se é instantânea, significa que a magia vai fazer o efeito dela, aí entregar o efeito de chamas e cessar. Sim. E as chamas dessa magia dá 2d6 de dano. Tá bom. Quirei. E pega fogo também. Aqui começa a pegar fogo também, porque quando acerta na criatura explode adjacente e traga em metros de fogo. Nós vamos pegar as flores pegando fogo, então. Vai lá, Quirei. O que eu vou ter que parir? A gente vai ter que depois responder por incêndio e florestal. Isso é foda. Seria uma pena se estivesse indo ver o druid ali. Seria uma pena. Seria uma pena que sou eu que não tá colocando fogo, então. Ele vai dormindo agora, Zang. Relaxa. Ah, tá. Vou dar um ataque com a ação do Avel Star primeiro. Yeee. Ele ia ter flanqueado, mas já faz parte. Derrola os 3d6. Vai usar os patrulheiros? Não, do bons do deus mesmo. Tá. Cadê o 3d6? Mais 12. Mais 12. Beleza. Queria acertar mais um core de katana, outra região ali, pegando fogo da criatura. Você vê que enquanto ela tá tentando reagir, ela tá com uma mão, ela fica tentando apagar o fogo, essa língua dela gigantesca ali. Tenta também ficar dando umas linguadas pra apagar o fogo. Essas coisas de cima dela, que seria o cabelo, ela se mexe descontroladamente, como se fosse uma medusa ativando a parada dela, mas todas as cobras totalmente indo pro lado diferente, oposto, assim. Uma loucura. É, vou dar o último ataque, porque achei que ia matar. Não vai dar tempo de tomar a poça, não. Vai bater mais um? Mais um. Tá. É, você percebe, eu acho que errou. Ok, né, você tá planqueando. Queria acerta mais um golpe na criatura dele, dessa vez, cara, ele corta a região do estômago ali dela e ela solta um guincho de dor, tipo, absurdamente alto, assim. Enquanto a baguinha dela vai abrindo. E, cara, o chão embaixo de vocês tá com aquela gota, assim, mais grossa ainda depois que o vídeo cai. E, cara, assim, na hora o cheiro sobe, assim, na hora eu vi, né? Nossa, ó o cavalo. Carturax. Que maravilha. Zang, eu vejo que o cara caiu, já tô, já tô muito louco, que eu pulei daqui, pulei dali. Eu olho pros caras lá embaixo, mano. Ah, graças. Ah, lá vai ele de novo, a gente criou um monstro. Cara, eu vou pular nesses caras aqui, com a... É muito alto, Zang, peraí, é muito alto. Cara, a floresta entra por um pouco o seu senso de altura, mas a árvore é alta. Porra, cara. Pior que se eu cair aí, são dois me arrebentando, né? É, tem três, né, o Tron, ele tá atacando fogo em tudo? Não, pense na falha, pense no sucesso. O Kirei tá ferido? Como é que tá sucedendo? Isso, são só os dois me arrebentando ferido, pode ir, meu filho. Meu. Ah, velho, eu tenho uma... Se acontece uma vez, acontece duas. Vai, vai que vai. Zang, eu vou dar uma... Eu vou tentar pular. Cara, isso aqui tem uns quatro metros da altura, não tem? Tem uns oito. Oito? O Tarato vai sumir e falou oito. Segue oito metros. Não, 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 não. Não, dando oito metros, não dá pra tankar dano de queda, não. Dano de queda é um de seis a cada metro. É um de seis pra cada um metro, né? É um de seis pra cada um vírgula cinco. Cara, é um quadrado. Ninguém se machuca com metro. É por aí mesmo, eu vou só achar aqui. E dá pra amortecer com o teste. Dá pra amortecer, dá pra tentar ir pela... Eu pular o de barriga. Cara, os Lanks, você tem que dar um descampadinho aqui? É o quê? Dar um descampadinho aqui? É, aí é como se fosse um tronco da árvore. E é nesse mesmo que eu vou me apoiar pra dar uma investida nesse enfesteado aqui, ó. Beleza. Cara, isso aí é acrobacia de novo, né? Se você quiser pular daquele jeito, sim. Ah, vocês batendo. Eu e o suco no peito de novo, cara. Tô nem aí. Ah, mas que a gente toma. Mais doze. Eu vou, sangue. Eu tô bicho piruleta. Sai correndo aqui, pegando a minha super alabarda. E focando naquele cara. E, cara, se der certo, a ideia é enfiar... Tentar enfiar a alabarda no meio do peito do cara. Vai lá. E eu fui. Puta merda. Não, mais doze. Mais treze, mais treze. Vinte... Não, vinte e dois. Pufa. O orgulho tá indo. Vai querer que enrole a parada mesmo? Não, não. Acho que não precisa. Não precisa não. Porque eu tenho mais treze aí, cara. Deu vinte e dois. Acho que foi de boa, pô. Tá. E eu pulo. Tá, então eu tô somando mais doze. Deixa eu ver se é doze ou treze. Pera aí. Ó, eu somei dez meu. Mais dois do Thanatos. E mais um da onde? Do... Eu tenho mais um... Ah, não. O do Matheus não soma. É mais doze. Ah, mas acho que faz, cara. Nem bem, se você escolher a armadura, ele tem a finalidade dessa armadura. Não, eu já tô contando tudo. Cara, eu tenho um de aprovacia, pessoal. E é isso, Zé. Tá bom. Deu vinte e um e eu fui. Tá, pera aí. Ok, cara. Com esse vinte e um você pula na copa da árvore aqui no topo dela. Depois você pega o impulso já da sua corrida e pulando aqui pra bater no bicho. Não, eu vou nesse daqui, ó. Nesse daqui? É. Você vai ficar aqui, então. Pode ser. Não tem problema não, pode ser. Vai lá. Ih, catapimba. Toma ali. Ok, você chega ali dando uma estocada com o Solabarda na lateral dele enquanto ele tava ali tentando apagar o fogo da flecha ígnea que ele tomou no trone, pegando ele meio que desprevindo do seu golpe, com o flanco exposto. Acerta na lateral ali. O bichinho também tá bem ferido. Que bichinho feio, hein? Eu vi também. Rato. Bem-vindo, mano. Cara, eu tô gostando de fazer acrobacia. Eu vou usar a minha habilidade em área aqui e eu vou pegar a ajuda dos caras aqui, dos caçadores. Próximo level, Cartoon e Cladino. Sim. No caso, se eu bater nos dois ao mesmo tempo, os dois atacam também ou não? Só vale pra um só. Como assim? Tipo, eu vou usar a minha habilidade que é aquele corte e fodidão em área, que vai bater nos dois aqui. Sim. E eu vou pegar a ajuda dos caras aqui. Eles vão bater nos dois também ou não? Eles só vão ser atirar em um. Você pode juntar, ah, eu quero que duas flechas vai nesse e uma vai nesse. Porque são três flechas, é, por isso que é 3D10. Ah, tá, entendi. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou bater, o que tomar menos dano vai tomar duas flechas, e o que tomar mais dano vai tomar uma flecha, beleza? Mas o dano é o mesmo? Como assim? Você não vai bater o mesmo ataque dos dois caras? Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que vai dar mais dano. É, não faz nem sentido o que eu falei. Você é mais ferido. Faz o ataque aí, depois eu falo. O ataque, é. Ok. E me corrija se eu estiver errado. É, eu não quis falar isso antes, que eu ia mudar a sua ideia. Você tá atacando com fogo, né, esse tornado. Isso, com fogo. Perfeito, meu garoto, é isso que eu queria saber. É, você sabe que eu vou me fuder, né? Mas eu já tô preparado, filhão, eu já tô preparado. Não, não, calma, calma. Já tô preparado. Eu só tô perguntando assim por desencargo, assim, né? Nada demais. Tranquilo, eu já tô preparado. Não é como se estivesse numa floresta, assim, né? Tá mal, eu vou parar. Eu não queria ter que dar uma de Superman e congelar a sua floresta entenda. Ai, meu Deus do céu. Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô seguro, eu tô seguro. Olha as flechas dos carinhas. Bom, cara, como é que você vai dividir as flechas? Vai em um só, vai dividir um pra cada, duas em um e uma no outro. Tanto faz, tanto faz. É, você que escolhe, amigo. Não, acho que eu já matei, não já, né? Não falei que você matou? Não. Tá, então vai duas nessa e uma nessa aqui. Tá, rola aí dois D10 e um D10. Regra básica. Em Guerreiro de Norgon, só esponja de dano no Warhammer. Nossa, o que o cara tá escondendo de forma que você curou por um tempo. Tá, esse aí foi o segundo, que foi oito. E o outro é o dezessete. Beleza, cara, você cria o seu tornado de fogo em volta da floresta. E assim, agora você vai fazer um teste de reflexão e assim você vai pegar fogo junto, né? Porque não tem como, velho. Não, tá bom, é fácil, mas eu vou usar a minha barreira aqui. Cadê? Cara, que barreira que você vai usar, cara? Eu vou brilhar. É, mas não é uma magia, né? Porque você que tacou fogo. É a floresta pegando fogo, só. É uma magia. Deixa eu ver legal, seu mestre, que os jogadores vêm com umas ideias que até o mestre fala, mas que porra é que ele não sabe o que fazer? Detalhe, quando eu vou fazer o mapa, vou botar aqui só pra ficar bonitinho, arvorezinha e tal. Aí os caras destruindo tudo e se fudendo sozinho, velho. Ense que nem merda, mano. Deixa um anão. Eu acho que eu caí. Alô. Oi, tá ouvindo? Alô. Eu acho que eu caí, mas eu salvei. Ah, tá. Não, tá de boa. Se vocês não caíram, então tá de boa. Tá. Ratore, assim, é muito difícil você esquivar do fogo que você causou, porque você tá cercado com fogo, velho. E já tava pegando fogo na floresta, velho. Então, automaticamente, depois de tudo isso que você fez ainda junto, cara, o fogo começa a subir em você, velho. Você vai pegar fogo aí por um D4, turno, tá? Tá. Ah, mas você pode pagar também, tá? Uma ação padrão. Aham. Se quiser. Então, um turno, você tomando um D6 de dano. Próximo você roda aí. Beleza. É, agora sou idiota, finalmente. Ah, já que o nosso amiguinho cartouro que chegou aqui perto, né, velho. Ele não... Esses caras... Pode me chamar de bicho piruleta, cara. Já dizia... Obre angulano está a querer aqui. Vamos lá. Não, essa criaturinha agora toma 2D6, que é o turno dele. 2D6. 2D6 e morreu. Cara, ainda não morreu. Mas tá... Tá a caminho. Tá fome de bala. Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ele casta nele... Ele joga literalmente nele mesmo. A maldição do leproso. Você vê que, cara, conforme ele solta a magia nele, começa a crescer camadas de coisa, assim, experimentando o líquido. E provavelmente, qualquer um que tentar chegar perto vai ter problema. E agora esse bichinho aqui, vendo que você se aproximou, ele vai com os dois machados dele e bate em você, cartão. Sim. 27 e 20. Primeiro acertou. Tá. Esse outro aqui, ele vê que você se aproximou também do mago. Ele vem. 2, 3, 4. Eu dou um ataque de oportunidade nele. Deixa eu ver o queiro. Ah, esse primeiro acertou. Faz o Fortitude, porque acho que você não tinha tomado esse golpe dele ainda, né? Não. Faz aí pra mim. Fortitude. Tá. Você sente alguma coisa queimando, mas nada que... te incomode muito. Por hoje você está imune ao veneno dele. E esse outro aqui, cara, você vê que ele vem na fúria, assim, na fúria. Não na fúria porque ele está em fúria, nem na fúria de vestida. Só que ele vai bater com o machado de guerra poderoso. E sai o golpe. Errou. 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 22 não acerta. Ele vem com a mão, assim, pesada mesmo. Vai TUM! Acerta o chão ali enquanto você esquiva. Passa reto ao golpe. Meu ataque acertou eles ainda? Acertou, eu tirei a vida aqui. Cutucada. Ahn... Desse lado aqui. Nossa, estou pegando fogo. Pelo amor de Deus, vixi. De que foi a cidade de colocar fogo? É, eu só coloquei a floresta. Não tem nada a ver com isso daí. Rattori. Esse vai ser o primeiro, já que está causando aí. Vai ser três ataques que um usa duas armas e o outro usa uma. Tá bom. Primeiro ataque, segundo ataque, terceiro ataque. Nenhum acerta. 31 acerta, eu acho, hein? Ah, esse acerta. Eu achei que era o último. Lembrando que também está funkeando, tá? 22, 17 e 33. Só o último que acerta. Beleza. Então, cara, você esquiva os dois primeiros golpes, mas o terceiro ali achou um ponto que você não estava esperando, acerta um rasgo em você. Você já tinha feito o teste de fortitude dos bichos? Eu não lembro. De fortitude? É, dos golpes desses? Acho que não, né? Então, manda aí para mim. Vamos ver se ele é anêmico também. É. Então, você está com a condição fraco agora. Eu quero que ele rejogue o zombie, por favor. Eu falo que o mundo está fraco enquanto está tossindo. Então, rejoga aí. O mundo está fraco e a merenguida morrendo. Ok. Então, está imune a condição por um dia aí. Araft, vai tomar um golpe do Machado de Gatling poderoso. Ataque poderoso. Não acertou, felizmente. Ah, bem. Já bati com esse, já bati com esse. Esse aqui eu não mexi. Esse daqui, ele vem correndo para cima de você, Araft. Uma investida. E bate com o Machado. Considere o mais dois aí, porque é um tema de mágica. Seria vinte e quatro. Investida e flanqueada. Acertou. Beleza. Então, cara, vem correndo acima de você. Desfere um corte de cima para baixo, ele acertando a lateral de você. Pilotagem? 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 Está pilotando bom, que Deus. E quando todos esses bichos estão aí, vocês veem uma coisinha... Deixa eu só botar aqui uma... Espera aí. Um grande empurro. Agora estou curioso. Não é que eu venho trazer o crack? Todos os deuses do caos odeiam a gente, pelo jeito. A gente está sendo alvo de todos. Eu volto a correm, inclusive. Espera aí, espera aí, espera aí. Pode colocar um loop de novo, por favor. Pode colocar o quê? O loop na música. Claro. Cartora aqui, faz para mim um teste de percepção aí. Tô de boa. Tô de boa. Tá. Cartora, você percebe que dessa montanha aqui, esse trecho da montanha, alguma criatura se aproxima ali de cima, e quando você tenta descobrir que tipo de criatura que é, não é rápido o suficiente. Mas aparentemente não é um demônio. Você é uma criatura que assim, se você não olhasse direito assim, à noite, depois de tomar uma, você até acharia que é um primo seu. Aparece uma criaturinha, dessa aqui em cima, e ela chega desenhando uma coisa no céu, um bastão que ela usa, soltando isso daqui na criatura do Marvel. É uma magia, tá? Não é, ignora aí o cri. Cara, ela desenha esse negócio aí e arremessa um símbolo gigantesco na direção do empesteado que ele enterra no chão, assim, buf, matando ele. Caralho. E agora, arate. Pode crer. Eu continuo atacando esse guerreiro do caos que eu tava lutando antes. E agora? Tá. Ó. Bonk! Um baita de um bonk. Beleza. Com esse bonk que você dá nele, cara, você explode um dos braços dele, e agora ele tá impossibilitado de usar uma machada em duas mãos dele. Ele vai estar usando por penalidade. Conseguiu explodir a carne inteira. Calisto. O mestre Hugo apareceu, velho. Eu tô vendo que todo mundo tá inspirado, os anjos me tiram a dúvida. Todo mundo tá indo por cima das árvores, porque... Não tem, tipo, não dá pra ir por baixo, tipo, não dá pra descer. Cara, eu fiz a rota certinha, dá pra ir por baixo, velho. Os caras destruíram tudo. Peraí. Peraí, então eu posso fazer esse percurso aqui, ou eu posso fazer esse aqui, mas sem precisar sair pulando pelas árvores. Então, você pode pular na árvore, porque pra você descer com mais facilidade, senão você vai pular numa altura muito mais alta, né? A árvore, tipo, serve como se fosse uma espécie de escada natural ali. Então você faz o teste de pulo, só que com uma facilidade. Mas ela aguenta meu peso. Eita. Cara... São árvores bem antigas, então eu acho que sim. Tá. Ahn, tá, eu vou tentar imitar o Cartor aqui, aqui. Só que... Alguém ainda vai morrer hoje nisso aí. Peraí, peraí. Alguém ainda vai morrer ainda hoje, só porra. Ah, só acho que eu tô voando. Ah, vamos. Mas o Weeper Shell tá foda Acho que ele tomou um ganho Cara, eu somo um de acrobacia e fiz duas acrobacias lindas Ah, o cara vai falar disso a semana inteira agora Eu inventei o salto agora Vinte e oi, vinte e dois em oficine e eu to fazendo um incidente forestal Eu voltei, voltei Eita, o Nurgle tá atacando até a casa do Tannatis agora Não, 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 não Eu sei, por isso que eu to falando que eu tacar a sua casa Desculpa, gente, não foi minha intenção, tá Eu botei demônio de Nurgle para o entretenimento da audiência Não, foi, já tem três doentes na calma Tá Minha defesa, não estou doente Nada Ah, tá Olha lá Porra Ok Ahn Dão da profecia Dois PM Sim, deixa eu ver se você entende certo Eu não consigo, tipo Vim aqui na pedra e sair derrapando nela para continuar correndo É isso? Não, você consegue, mas assim Como a árvore é alta, ela vai nem atrapalhar um pouquinho, mas vai virar terreno difícil só Aí, qual seria o teste para poder fazer isso? Então, se você quiser chegar lá, vai ser um atletismo normal, só que como é terreno difícil, vamos supor que você, sei lá, tirou 10 Chegou aqui, ele vai cortar pela metade Beleza Beleza Ah não, a minha ideia é, tipo, bancar o trator e sair, tipo, para cima Tipo um T-rex derrubando a floresta inteira É, praticamente um T-rex derrubando a floresta inteira Tá bom, vai lá Aqui é o suficiente mesmo que corte pela metade, ele precisa chegar lá Beleza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá de boa Então o Kaliis sai correndo, deslizando a pedra abaixo ali, desaparecendo brevemente da floresta Até que ela aparece do seu lado ali, pronta para lutar contra as criaturas Aí você vê também a criatura ali em cima, Kaliis, do que eu falei Uma espécie de uma nóis de tartaruga com um bastão, um bordão ali Aparentemente feito de madeira tolo É o Donatello? Não, não é o Donatello Ah, tá É o Mestre Hugo aí, por favor, respeita Trone Eu vou... Vou... Vim até aqui Parado aí, meu nobre Onde você tá indo? Calma, mas você pode ir, você pode ir, só vai tomar um só Não Literalmente eu ia parar ali Não, mas eu nem sei se toma desse aqui, ó Não Não acerta Vinte e dois não acerta, né? Não Tá E eu vou gastar mais um tempo pra garantir um 10 Menor que eu fui Menor que eu fui aqui E vou dar velocidade pro... Pro samurai Pro ratone Já que é uma criatura no alface curto Que perguntinha Habilidade de... 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 Não, porque eu tô com dúvida se... Ele usou a imagina de voo em você Voo não é concentrado, né? Também engenhoca, que vocês têm Acho que não tem consideração dos nomes Acho que não tem consideração dos nomes Bom, se tivesse estaria falando de qualquer coisa Que velocidade também não é, então... Beleza Então... Rattori ganhou velocidade E agora... É o Kirei Vamo mais uma habilidades loucas aí, vamo lá Eu queria dar uma investida na tartaruga, né, Kirei? Do nada, né? Todo mundo malu Pô, eu vejo só tem que instruir só em Borja, é complicado Tem um local que tava pegando fogo e um local que tem 3k em cima de 2 monstros Acho que é o lugar que tá pegando fogo Sempre uma boa ideia Primeiro, não... Muito... Para não morrer muito fácil aqui Eu vou tomar uma poção com a ação de velocidade aqui Ninguém é feito de ferro Poção de cura, 2d8 Na verdade, tem como ser feito de ferro sim Foda É 2d8 mais 2, hein? Eu só tenho que pegar um braço de ferro de magia Cura e cura, tá melhor Estragado, hein? Tá estragado isso aqui Vou denunciar depois do vendedor Então quantos metros do pessoal do fogo? Fogo com velocidade Fogo 3, 6, 9, 12, 15... 15 é aqui Então... 16,5 pra chegar no primeiro bicho aqui Vou chegar lá, naipo superman e dar um sopro congelante Foda-se Meu deus Por que vocês odeiam tanta natureza assim? Não, mas ele é ventilado bom, ele vai parar o fogo É, e desmatar as árvores congeladas Mas vai pelo menos não conseguir pegar mais fogo Inclusive vocês lembraram de uma coisa que eu esqueci de deixar na batalha A neve O que? Ai, eu esqueci Zang, você esqueceu de uma coisa O que que eu esqueci? Meu torno Tudo de fogo espalha É verdade Mas peraí, deixa eu botar a neve Tô vendo que tô pra mais forte então Ah é, a neve Eu ia falar da neve, esqueci The weather, weather, weather Vou botar aqui por cima o sopro congelante pra não pegar no meus ali Nossa, eu preciso arrumar esse meu baú de efeito, cara É muito bagunçado Há uns do que eu tô arrumando É bem É 4d6 Ou vai chegar os pés Eu vou arrumar 6d6 Ah, não é esse aqui Weather Vão ser 6d6 Vão ser 6d6 É esse aqui Agora Um sopro congelante Para não pegar Olha só Tá, você vai andar 9 então, né 3, 6, 9 Jogar um sopro lá embaixo Yes 6 metros ao alcance 3, 6 Vai vir até aqui o negócio Não chega nos bichos Ele tá andando 12 Tá andando 12? Ele tá voando, né Tô voando, 14 né Então É 12 ou é 14? É 12 9 9 12 aqui Voandinha, pode mandar aí Aí o sopro vai dar 3, 6 Vai chegar nesse primeiro Tá? De boa Primeiro aí É... É... O teste é... Fortitude parcial Fortitude 4, 4 É isso que eu lembrei de colocar a perícia Só necessário Só necessário Só necessário Só necessário Só preciso me preocupar 9 de dano E por favor apague esse fogo Agora depois que o sopro congelante sai O fogo se extingui No caminho que eu queria e soprou aí Inclusive em volta do Hattori Só porque eu queria usar de novo a habilidade Você pode Vai fazer E a magia Como eu falei pra você que ia fazer teste Porque eu imagino que ele só tem que correr pra cá Pra não te acertar Exatamente Beleza Então agora A parte da live Kartorak Vai lá Eu... Cara, eu vejo que o cara lá de cima tá ajudando a gente E... E ele parece ser um cara bem de boa Eu vou bater nesse cara daqui E vou usar ataque pesado com o bordão Pra empurrá-lo Tá É... Só desconsidera ali que ele é madeira tolo e impreciso, tá? Fechou Ok Você tenta derrubar o bicho no momento que você começa a fazer a manobra Você vê que ele apara o seu movimento com o machado dele Empurrando sua arma de volta pra trás Tá Rattori Você vê que agora tá menos quente na sua volta Beleza Ah, tá bom Ah, se eu usar a habilidade... De... Movimento lá pra pegar os quatro aqui Eu vou tomar ataque de oportunidade e vou, né? Se ele não morrer, sim Tá, então eu vou arriscar Ó lá, homem de coragem Os corajeros são o primeiro a morrer Você vai tentar acertar os quatro? Isso Pegar esse, esse, esse e esse E vai pra onde? Aqui, nessa daqui Ok Cara, você passa correndo tentando acertar os caras Mas, meu Você tem que acertar o primeiro Ele bloqueia com o escudo Te dá uma machadada quando você passa correndo em volta dele O segundo Ele também te dá uma machadada Você não acerta porque consegue bloquear seu golpe E, por último, esse cara aqui Então você se afasta pra acertar o outro Ele também te dá uma machadada Bloqueando com o escudo antes disso Esse fracassou miseravelmente Mas acho que você acertou a segunda De vinte e sete ali Aham, você acertou O outro ele não consegue fazer isso Porque você parou do lado dele adjacente Mas no momento que esse aqui tentou acertar Você vê que ele virou assim Meio que por reflexo Você vê que você tava passando correndo E ele acerta esse cara aqui Cortando o outro braço dele fora Que já tava só com ele E agora ele tá sem os dois braços E o machado dele cai no chão Aham... Beleza, agora sou idiota Esse carinha aqui Vocês veem que ele Calmamente Ele pula como se fosse Deve ser uma tartaruga Com muita delicadeza Ele pula assim na pedra Pula aqui embaixo Ele vem atrás do carinha Esse daqui mesmo De morar logo ali E ele solta Esse daqui, né? Ixi... Fortitude Ok, só toma ali O... É... Só toma ali O dano mesmo Não vai tomar o efeito Porque ele tenta fazer Esse ataque das pontas ali Mas o bicho Acaba não sentindo nada Esse bicho aqui Depois de tomar isso Ele vira na tartaruguinha Dá 2 machadada O primeiro foi erro crítico Cara, quando ele dá o erro crítico Você vê que ele vai bater na tartaruga Ela vira de costas Quase pro reflexo Se esconde no casco E... Calisto Você toma um susto A princípio Porque a tartaruga Ela se joga em cima do cara com o casco Soltando Um desse daqui Meio que jogando você Entre ele E... Entre você e ele E aí quando ele solta isso O bicho Ele... Esmagado-se completo Cai tanto sangue Em você quanto Na tartaruga E o bicho cai morto Caralho Nesse... Imagina a cena Um sangue caindo... Um cara sendo estremido igual uma espinha Exatamente Algum é uma espinha O outro vai bater no... Cartour aqui Com o machado de guerra Vinte e oito Então recebe um corte do machado de guerra aí Bom, esses daqui viram que o oponente deles saiu de perto Então eles viram pra você, Trigone Três ataques aí de machado de batalha O pão pegou bem, hein? Vinte e um, trinta e cinco e vinte e nove Vinte e um, trinta e cinco e vinte e nove Deixa eu... Acertou os dois últimos, né? Tô... Vinte e sei É, os dois últimos Tá, você toma aí trinta e cinco de dano, tá? Tem corte de machado de todos os lados ali Que você não tava esperando que o... Que o ratão ia desaparecer tão rápido assim Preparou sua guarda direita dele Focado na Zijinhoca Esse daqui Ele vai virar pra bater em você, Arati Que tentou bater nele Tem os braços? Ele vai te dar uma cabeçada Ah, tá bom Vou fazer um teste de luta puro aqui Que eu não tenho ataque desarmado Depois eu faço pra você acertar Dezessete não acerta, né? Não Cara, você vê que ele tenta te dar uma cabeçada Com esse chifre dele ali Ele só joga o corpo Mas, cara, patético assim O bicho tá mais pra lá que pra cá, velho Tá vivo ainda essa porra O outro vai bater no Arati Tem quem tá certa, né? Nossa, acertou Dá um corte lateral aí em você, Arati Com o machadinho dele Dá pra você fazer o teste que você já tinha passado E agora é você, Arati Podem usar os patrulheiros de novo se quiser Deixa eu acabar de vez com esse chifrudo aí Beleza, você dá mais um último boom que ele explode a cabeça dele em pedaços E ele cai morto no chão, ensanguentado Tá bom Vai querer se posicionar com a arma de movimento Ou vai ficar aí não? Não, fica aqui mesmo Porque tá esse cara aqui do lado Tu tô aqui já... Cara, listo Vai lá Ok Acabando de ser cobrido o choque aí Literalmente Eu tô olhando esse tartaruga aqui pensando Ok E só bato esse carinha aqui Eu seguro o tridente e tento mirar Cuidado já que tem duas pessoas próximas a mim O inimigo do meu inimigo é meu amigo Daqui a pouco eu ia bater nem a gente pra o fogo na floresta, não sei né? Você tá ganhando mais dois de flanqueado Mas infelizmente não é suficiente Quem disse que foi a gente? Tá mudando a enganação O Calyce tenta usar o tridente na criatura Mas infelizmente ele consegue aparar o golpe antes que haja contato Ô Zang, eu tô com uma posição de velocidade, eu posso dar o ataque Pode, é uma ação que você escolhe Você se movimenta ao padrão Ok Por isso que o Kirei tava voando esse Deve ser um cacete Agora sim foi Calyce acerta agora com o tridente em cheio na criatura Machucando ali de veras Mais uma vez com os efeitos do ataque solar na ponta do tridente Com sua energia divina E o bichinho tá bem machucado também esse daí Trone, vai lá Eu vou puxar meu espudo que tá nas costas Volta pra mão Tá E vou dar uma martelada que tá na minha frente Vai lá agora Mais um bonk Ó, foi um bonk bonito hein Qual dos dois você bateu? Coisa Cara, você dá uma martelada assim Como o seu martelo ali entra completamente no peito do bicho E você puxa assim rápido enquanto o bicho jaz morto no chão Isso, é o que que acontece conosco Comecei a desafiar um No clã do salão É isso aí, troll Representa a guilda Os anão que tá lá no final E eu vou querer dar ordem pra eles pararem nesse daqui Manda aí o 3d10 Poxa O que que você fez mano? Ele enrolou errado Ele enrolou a ração Aperta Eu vou botar asco 12 Beleza, vem 3 flechinhas ali E uma Quase acertando o escudo ali Que não pegou muito bem Mas ele assim perfurou um pouco do braço Tirando mais 12 de dano dos bichinhos Do bichinho E agora é você aqui aí Vai passar dando um razante voador nesse É lá, Tarzan por cima das árvores ou vai por baixo? Eu tô voando ainda Ah, você tá voando Ele vai tipo um muco pelo meio da frente Primeiro ataque O gato voador Asas batendo Pista de decolagem Turbinas E já Já tá já Queria que meu mouse funcionasse Comprar outro Tem mais dúvida invertida Funkeado Não sei o que Deu rola o lance Já saiu Você tem dois ataques né Também Isso Deu rolar o Do Grimmel Então já vou separar pra não esquecer Deu rolar o outro até a praxe Começar a economizar PN Agora não tem nenhuma ideia Agora não foi Cara no primeiro ataque você acaba acertando ali uma região que não consegue bloquear com o escudo dele Ele vira rápido o suficiente No segundo você já muda completamente seu movimento rápido que ele não consegue acompanhar a gente que você tá voando Cortando ele ali na diagonal na sua descida E dividindo a criatura em dois Dando uma visão muito nojenta pra vocês dois apreciarem É Carturac Eu só Eu vou tentar É Enganação nele Na verdade eu vou tirar aqui a finca Na enganação Esqueci no último Ótima porrada Não precisa nem fazer o meu teste mas só por desencargo Tá aí Fica tchau Ok Uma cutucada Com o bordão aí Dando mais 10 de dano Não pegou mesmo um ponto muito forte mas Ah os cara colocou o gata jato ali Parabai É foda né Obrigado Mas você tem que usar assim pra não querer então fazer sentido Então eu não sei Maravilha Rattori vai lá Só tem esse aqui vivo tá? De onde você tá aí? Vamos lá então Eu vou atacar né Eu tô com Rattori Você tá com velocidade É eu posso dar dois ataques né Exatamente Tá então eu vou dar dois ataques Beleza primeiro golpe acerta Segundo também acerta Dando um total aí De 50 de dano no bichinho Machucando deveras ele Que até agora Assim é difícil dizer se esse bicho tá machucado ou não né Porque o visual dele não ajuda Mas Você faz cortes que não tavam antes Apareceu mais dois É Você colocou furum com os novos né E agora E agora sou idiota Bom Primeira coisa Esse bichinho vai tentar bater no Karturak Bateu nele Não acerta né 24 Eu tô com Tô com mais três né Calista Tá Ahn Depois Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tá eu vou dar só uma bordoada no jovem aqui Bate ele Bate ele repetidas vezes com o bordão no bicho em pontos diferentes Cara apesar de ser uma tartaruga ele parece ser bem rápido assim né Exatamente como um gif ali Menos anime mas a ideia é parecida Bate ele umas três vezes consecutivas em pontos diferentes causando mais dez de dano no bichinho Aqui esse vai bater em você Rattori Que foi o último que acertou ele Machadinho de batalha Erro critico Cara ele No momento que ele levanta pra bater o machado em você Você tem uma oportunidade perfeita de aparar o golpe dele Vou deixar você dar um ataque nele aí né Beleza cara Ele vem com o machado dele e você dá aquele parry do Dark Souls A guarda vem totalmente exposta E você corta o braço do machado dele fora Esse tá desarmado também Caramba Beleza Agora É você Rattori Hummm Amigo acho que é bom você trocar pra Klara definitivamente Porque aí você desolou dois críticos pra corral Seguido quase Seguido quase Eu vou atacar esse outro maluco aí agora também Manda Só vou fazer isso Do Dom em fúria já O que iria sair da fú... Como? Por enquanto Sai do que? Calma Da fúria Bom você dá o bom que necessário que precisava pra finalizar E o bicho também jaz morto numa poça de sangue e pus Agora só sobra um Um É... Calisto Só a chance de finalizar Vai sacar um fireball nele Ok Eu olho pra ele e... Peraí se a criatura viu Puuu PULPS Aí é fofo Vai ser Calma Opa Pode rejogar aí que... Aqui tem mana por enquanto Ok Só porque né Você tá usando o bagulinho ali pra... Beleza Calisto com o seu golpe Final do tridente aí, poderoso Perfura a criatura de Nurgle A ponto dela cair no chão E você quase perfura mais assim Pra enterrar ele no chão mesmo do tridente E o último guerreiro está morto Muito bom E aí, como é que foi a minha experiência De combate contra a Nurgle? Agora você me deixa gastar 6 pênis Pra acabar com esse mapa Pô, ninguém saiu doente, é uma vitória Sim Olha Você me deixa gastar 6 pênis Pra dar 2 sopros e acabar com esse fogo já Deixa, você quer apagar tudo? Pra mim, se eu usar Fez muita falta, só isso Se eu usar a onda Do cajado, ou do tridente Você consegue? Consegue também Mas a onda é quando crita? Agora não Posso gastar de forma passiva Só que, Zé, uma coisa Lá no negócio da relíquia Não tem de ser no ponto de mana que gasta Pode colocar o custo de magia de primeiro nível Tá bom Então é um de uma Tá Terminou a batalha Eu olho pra essa tartaruga Ela fala alguma coisa? Calma aí, deixa a Cali só terminar de apagar o fogo ali Cali se eu queria ir só pro fogo Fogo não Só pro gelo e água E cara, quando você faz a magia do tridente Cali, estou Assim, a tartaruga Ela, a princípio Ela já tava meio que te olhando estranho Por causa do artefato em si Ela chega mais próxima, assim, de você Que tá apagando o fogo da floresta E ela fala bem devagarzinho Bem do jeito que o mestre Ubuwei fala Mesmo no Fubanda Vejo que já domina duas das relíquias Agora Quando vai atrás da terceira? O tempo urge E quanto mais vocês demoram O perigo se aproxima É... É assim O que é de mestre, monge? Na verdade, as relíquias estão em minha posse agora Antes elas estavam divididas entre os membros da equipe Infelizmente, um dos nossos está com alguns problemas Pessoais e não pôde nos acompanhar agora Então decidiram me entregar as duas relíquias Ao que parece, eu consegui De aptidão para usá-las O poder da grande ilha Tarome Nosso antigo ancião e guardião Flui naturalmente de guerreiros Que tem coração puro Aí ele põe, tipo, a pontinha da garra, assim, no seu peito Ok Agradeço Vou me considerar um guerreiro Ouro O senhor disse que Urge em relação à terceira relíquia Mas infelizmente não temos conhecimento onde ela se encontra A terceira relíquia Jaz numa ilha distante daqui A ilha adormecida A ilha tomada por corrupção E povos tão violentos Quanto mais vil dos humanos Entendo Não esperava encontrá-lo aqui O senhor Desparte de algum clã Ou grupo De seres Tipo, dos carros da região Sou meramente um eremita Antes das ilhas se separarem Poucos do nosso povo Ficaram separados nas ilhas Vivendo suas vidas solitárias De caminhantes, viajantes Auxiliando o que pudermos Auxiliando a floresta em si Agradeço, inclusive Por terem apagado O estrago poderia ser bem pior Do que foi aqui agora Mas eu entendo que durante o combate As coisas podem acabar saindo de controle um pouco Qual a relação que o senhor tem com as relíquias? Ora, as relíquias servem para Despertar, basicamente, o meu pai Tarou minha pessoa Caralho, velho Sou de um povo distante Conhecido como Os Tortugas Como foram apelidados Pelos outros povos mais jovens Os Tortugas habitam a ilha de Tarouma Em grandes números E grandes tribos Somos um povo relativamente Vocês poderiam chamar até de primitivo, talvez Mas compensamos Esse aspecto primitivo Com força de combate Táticas E conhecimento de terreno Tá, e o seu pai Você disse que Você disse que é filho de Tarouma? Todos os Tortugas são filhos de Tarouma Entendi Eu fico pensando, Zang, se existe um deus Tarouma Mas aí que Tarouma é um deus Não, o Tarouma não é um deus Ele era um imperador, não era? Não Você tá perguntando isso pra ele? Sim Cara, ele fala Imperador? Não, não Talvez Senhor das Águas Imperador é um cargo O que mais os povos seguintes que vieram, criaram? Zang, eu quero fazer um teste de conhecimento Pra quê? Não sei Em relação ao Tarouma De conhecimento histórico Se ele já foi imperador Se o nome dele apareceu Se é um deus Tá Só pra eu ter um contexto em relação a essa situação O Zang, só uma luta Ele fala assim Antes que as ilhas se dividirem Não é que eu falar ilhas Ele tá sempre vindo Tipo, essas ilhas que a gente tá andando pelo mapa geral Sim, os Arquipélagos Os Arquipélagos antes eles andam juntos? Sim E não é a primeira vez que vocês estão falando isso Já teve outras pessoas que comentaram também Que há muito tempo as ilhas eram unidas Então, se ele tá falando isso E ele fala isso como se ele tivesse esse conhecimento Ele é muito antigo isso aqui Sim, cara As tartarugas sempre são extremamente velhas Vivem pra caramba Arati Quanto ao conhecimento do Tarouma O que você conhece são basicamente as lendas que contam sobre ele A ilha em si Quase ninguém conseguiu mapear ela Ou documentar algo sobre Mas lendas de marinheiros Aquela famosa história de pescador Que dizem ter encontrado uma ilha flutuante Que era, na verdade, um ser vivo gigantesco Já rolou na sua vida Você já escutou essa história sobre O Zang, eu olho pra ele e falo Vamos ser de bastante conhecimento Disto o tempo a qual já existe em nosso mundo Poderia nos agraciar O que as três relíquias juntas Os velhos concentrados podem vir a fazer As três relíquias, quando foram concebidas pelos povos que vieram depois Foram uma tentativa de tomar o grande ancião Para benefício próprio Como os povos que criaram esses itens Essa coroa que você está usando Gostavam de mostrar dominância sobre os outros E que forma melhor de mostrar isso no arquipélago Do que tendo uma criatura tão grande quanto o ancião As relíquias não foram criadas por nós Na verdade, nossa tarefa principal É evitar que ela caia nas mãos erradas Quando eu soube que o tridente havia sido coletado Após tanto tempo E eu assim, outros dos meus irmãos também Obviamente souberam sobre isso Nós estávamos seguindo o rastro de alguns de vocês E fico feliz de saber Dado o combate que eu vi aqui agora Que parece ter caído em mãos boas Espero com certeza que Vocês consigam encontrar a terceira e rápido Porque a pessoa que está atrás delas Ela já tentou pegar ela uma vez Felizmente não teve sucesso E você pode dizer quem é essa pessoa? Essa pessoa é a antiga Imperatriz Calida De uma dinastia muito distante Vou dar um nome para que você queira anotar aqui Eu vou anotar agora E outra pergunta Agilizando um pouco aqui a conversa Porque como você disse Há pouco tempo Você sabe o que aconteceu com o Kraken? Nós vimos aqui Justamente Daí a verdade Imaginei Foi algo difícil de se ouvir Imagino que muitos tenham ido ver o que aconteceu Inclusive Carniceiros principalmente Uma criatura tão grande quanto aquele Kraken O Kraken principal Tem Kraken menores nas outras ilhas No mar no geral Mas esse Kraken especificamente Ele é o Kraken que rivalizaria O próprio poder de Tarome Não diria que é um predador Mas pode causar danos severos A ilha como um todo E ao nosso ancião querido E esse Kraken Aparentemente foi morto por ela Uma impera desestável aqui Na sua forma Deformada atual? Sim É... Fala deformada Mas O que parece Pelos que eles falaram Ela tem um corpo Humanoide Parece Uma mulher Humanoide demoníaco Bom, como vocês estão vendo Nessas criaturas Que vocês enfrentaram No caso Ele pega com o bordão E vira um dos cadáveres De uns bichos Esse daqui por exemplo Cada deus que marca Cada deus do caos Que marca um dos seus seguidores Com sua bênção Dá características físicas Únicas Que são muito fáceis De ser distinguidas Pelo visual dela Ela parece ter recebido Principalmente a deus A bênção do deus Islanesh O deus do excesso Um deus que tenta Ativar os seus prazeres Mais íntimos E oferecer eles Em troca de servidão Deixando você sempre Com a sensação De prazer obtido Alguns não conseguem Resistir a isso E por isso Muitos mortais Acabam sucumbindo pra ele E é E você Você mora Aqui nessa Nessa ilha Então Você presenciou Toda a destruição Que o Kraken fez Eu não moro Em lugar nenhum E também Meio que não pertenço A lugar nenhum Seja onde eu estiver Eu estou sempre Pensando Na minha Antiga Casa Longínqua Tarome E tentar impedir De alguma forma Que pessoas De má índole Achem sua localização Antes que se tornem Um problema Como eu disse Nós somos Protetores da ilha Diversas tribos Atuam em frontes Diferentes Tanto marítimas Quanto aéreas E a ilha Também é cheia De perigos naturais Tarome em si Como uma grande Criatura viva Ele tem Criaturas Que Vocês poderiam Chamar De defesas Naturais Do seu corpo Por exemplo Quando vocês Têm um corte No corpo de vocês Uma reação Dentro Do corpo de vocês Fará com que Essa ferida Se feche Tarome tem Seus métodos De defesa Seus protetores Assim como nós Alguns maiores Alguns mais selvagens Alguns menos inteligentes E outros mais E Você falou Que nós Que fica feliz Em saber que As As Partes Do De todo o conjunto Estar conosco Porque nós somos Talvez Fortes Ou bons Mas Algumas pessoas Já falaram Que libertar Tarome Seria um erro Ou Tentar Juntar As três relíquias Seria um erro E Por que Seria um erro Ele poderia A criatura Que a gente Liberta Com a utilização Dessas três relíquias Poderia fazer Algum mal Para o mundo Eu acredito Que é natural De seres Como nós Seres pequenos Ter medo De um poder Tão grande Ser despertado Seja para o bem Seja para o mal Seja para nenhum dos lados E esse medo Essa insegurança O que ele pode acabar fazendo Para proteger o arquipélago Pode ser que cause Essa segurança Para vocês É normal Na verdade Vocês que adoram Deuses Se o deus de vocês Criasse vida Em terra Eu acredito Que muitos fiéis Ficariam com medo Bom Realmente É Agora Eu aproveitaria Os ancestrais Andando de volta Na terra Ainda assim Meu cara Não Os ancestrais Pelo nível De poder Conhecido Deles Causariam medo Nos outros povos Por exemplo Os homens lagartos Humanos Elfos E por aí vai Qualquer deus Que chegaria Chegasse com seu avatar Em terra Para andar ao lado De seus fiéis Ele Basicamente Quebraria O balanceamento De força E é esse É o meu ponto E esse Seria o motivo Do porquê as pessoas Tem medo Que estarão desperte Mas contanto Que ele não seja perturbado Ele não fará Nenhum mal A vocês Nós estamos Buscando O terceiro Artefato Agora Você disse Feliz Que nós somos Pessoas de boa Mas nós estamos Com uma Serra Herta dificuldade De que outra Forma Você pode Ajudar a gente A concluir Essa missão Nós estávamos Despreocupados Justamente Com a viagem Até lá De fato A ilha é muito perigosa E agora Dado a situação Do Kraken Eu temo pelo pior Que na verdade Ela tente Reanimá-lo Para ser Villain E se esse For o caso E ela sabe Que vocês estão Indo para lá Vocês vão precisar Ser num barco Muito veloz Agora Quanto a ilha em si Vocês já devem Conhecer um pouco Sobre o que habita lá E os perigos Que espreitam Mas Eu recomendaria Obviamente O óbvio Que é não chamar Muita atenção E tentar chegar Pelas rotas seguras No local Que vocês precisam chegar Aqui no caso É a antiga Fortaleza Anã Que tem lá No caso Os anões do caos Como Você já devem conhecer Deixa eu só pegar O mapa aqui A antiga fortaleza De Brasherak Astragote No centro De um vulcão Ativo E antigo Lar De um dragão Vermelho Por que Antigo Lar Ele não se encontra Mais lá Ele se encontra Lá Mas eu não sei Se ele gostaria De chamar Aquele lugar De casa Na situação Atual dele Meu Deus Então talvez O próprio dragão Não goste Da situação Em qual A ida Se encontra É isso Digamos Que ele foi Forçado A pensar Assim Acredito Que o amigo De vocês Posso esclarecer Um pouco Meu caro Anão Ou anões Vocês sabem O poder Que um Fogo de dragão Pode causar A forja E o que vocês Imaginam Que os seus primos Que pereceram As forças Destruidoras Fariam Com uma criatura Dessa Pois bem O dragão Do qual A gente Está se referindo Ele Infelizmente Foi capturado Pelos anões Do caos E neste momento Serve como Uma força Adicional Para acelerar Sua forja Ele jaza Correntado No centro Do vulcão E lá Ele permanece Já que os seus Servos Cobolges Infelizmente Ainda não tem A força Para libertá-lo Então A ideia Que havia sido Nos dada Realmente É a mais Correta Havia nos orientado Que Talvez Para facilitar A ida Tentássemos Tratar com os Cobolges Já que eles Eram servos Do dragão Eles viam ele Como uma divindade Talvez Se As forças Os Cobolges Conseguiríamos Soltar o dragão E assim Tentar Equilibrar A situação Que lá Se encontra Seria o mais Sensato Com certeza Os Cobolges Eles eram Um povo Até que pacífico Relativamente Que só caçavam Animais selvagens Para se alimentar Até que Esses anões Acabaram Usando eles Como mão de obra Barata Não diria nem barata Já que eles não recebem Para nada Isso Basicamente O pagamento deles É que o dragão Continue vivo E eles Têm essa servidão Eterna Em troca Eu realmente Não estou afim De conversar Com o dragão Vermelho Eles são Extremamente Arrogantes Impulsivos E destrutivos Não sei se eles Estariam em posição De negociar Com a gente Mesmo se a gente Libertar eles Experiência própria Com certeza Vendo o sermão Dele Encontraram Os outros dragões Então Sim Quais deles Eu tenho anotado O nome de um Peraí O dragão Do metal A gente encontrou A Longxian Jinghu A dragão Dos mares E os dragões Que se encontram Na ilha Na ilha Na ilha Não é lá Encontraram Quase todos Praticamente Só falta realmente Esse dragão Vermelho Um dos irmãos Também Eu acho que Vai dar a pena Tentar E pela gratidão Que a Dos mares Mostrou Talvez O que eu recomendaria Caso vocês Acabem conseguindo Libertar esse dragão E ele Consiga De fato Talvez Até ajudar Na escapada De vocês Dependendo do que acontecer Nesse momento Que vocês Soltarem ele Se ele Tentar Ameaçar Vocês Eu recomendaria Uma espécie De estratégia Da qual Vocês conseguissem Chamar Essa irmã dele Dos mares E Provavelmente Ela conseguirá Acalmá-la Eu Eu Entendo Querendo Se vingar De quem Se aprisionou E provavelmente É isso Que vai acontecer Eu não duvido Ele provavelmente Vai derrubar Muito Aquele Aquele Forte Enquanto ele Escapa E provavelmente Vendo essa oportunidade Os kobolds Pegarão Em armas E também Vão pra cima Então O maior problema É canalizar Essa fúria Na direção Exatamente Se conseguimos Até exterminar Os anões O caldo Terminar É uma palavra Forte Mas Não Exterminar Enquanto houver Um vinho Meu povo Não estará E A gente Estava Indo Ver O que Aconteceu Com o Kraken E também Tínhamos A intenção De ir naquela Ilha Que fica Ao norte Desta Ilha Foi o passo Tipo Meio que Ficou estranho Na verdade Na floresta Na Áfria Você quer dizer Isso Na árvore Nós estávamos Na árvore Próxima Árvore A grande árvore Um dos ramos Da árvore Que se estende Tanto a esse Continente Nosso arquipélago Quanto ao reino Vizinho Abaixo Dessa árvore Vocês vão encontrar O local Onde vocês vão Precisarem Dessas relíquias E lá Vocês farão O ritual Que vai Despertar O ancião E a ilha Está Sobre ameaça Tem alguém Lá Algo Lá Protegendo A ilha E essa árvore Bom Como Vocês já Aprenderam Provavelmente Nas aventuras Que vocês tiveram Para coletar Essas duas relíquias Esperem Defesas Das quais Vocês Pegaram Essas duas Outras relíquias As estátuas Que vocês enfrentaram Elas protegem O local De poder Não é à toa Que eles Construíram elas Qualquer pessoa Que conseguisse roubar As relíquias deles Essa seria A última linha De defesa Que eles construíram E provavelmente A mais forte O Zanga Tem uma dúvida Ele falou Que o Kraken Morreu Mas Ele morreu E tipo Eu pergunto O senhor disse Que o Kraken Foi morto Pela Imperatriz Mas Ainda é possível Ver os vestígios De seu corpo Nas bordas Da ilha Ou ele já Afundou totalmente No mar O corpo dele É bem grande Então ele demora Um pouco Para afundar Mas você ainda consegue Ver um pouco sim Mas ele está afundando Então A Xã Para evitar Que ela Corrompa o corpo A que Conseguiria É Cagunce-lo Abençoá-lo Não sei Eu não sei A que ponto A minha divindade Poderia me auxiliar Desimpedir Eu adoraria Dizer para você Que sim Minha cara Pala Só que Dada a distância Que estamos Eu acho Que não chegaremos A tempo Então é mais rápido Ir para a ilha Nos preparar Para viajar O ideal seria Vocês aproveitarem Esse tempo Realmente Que ela Lhes deu Porque depois Caso ela Conseguir Concluir Esse ritual De Ressuscitação Que ela Provavelmente Vai fazer Nessa criatura Eu acho Que a viagem De vocês Vai ficar Muito mais Complicada Bom Podemos Tentar Interferir Com o nosso barco Vai dar uns Treinos O problema É que O meio Dessa ilha Como você já Deve conhecer Já que você É daqui Há uma Espécie De turbilhão No centro dele Uma espécie De Vórtex Só que dentro Da água Então Embarcações Não são Muito Fáceis De navegar Por aqui Então Acho que Realmente O mais Tipo Acho que Não temos Mais três dias Provavelmente Temos que pegar Nossas armas De volta E partir Para ele Adormecido Ou A gente pode Voltar Com a ajuda Dos anões E tentar Fazer com que O nosso barco Fique mais rápido Nós temos Um pouco De dinheiro Ainda Sobrando Para Imorar o barco É Tentar aprimorar O barco Colocar Algumas Eu não sei O que pode Fazer nele Colocar Defesas E aprimorar Nós temos Pelo menos Três dias Agora Sabendo Eu olho Para o patrudeiro Agora Praticamente Praticamente Sabemos tudo O que aconteceu Na ilha Agradeço Ao senhor Por nos Ter informado Porque Senão a gente Teria que ir até lá Para ver O que aconteceu Mas agora Sabendo disso Tudo Nós podemos Voltar Nos preparar Muito mais E tentar O nome é irrelevante Sou apenas Um Elemita Você não Precisa Me conhecer Além disso E eu Também Não ganho Um nome Ao nascer Entendo A propósito Quanto as relíquias Que você tem Uma coisa Que é importante De eu Dar essa dica Para vocês Como eu disse A ilha Tarouma Ela é protegida Tanto por terra Quanto por mar As criaturas marítimas Conhecidas como Tartaruga de Gagão Não sei Se algum de vocês Deve ter visto Alguma dessas Não Bom As tartarugas de Gagão São grandes Criaturas marinhas Que atacam Embarcações Que podem se aproximar Da ilha E como as relíquias Servem para controlar O ancião em si Que é uma grandissíssima Tartaruga Você vai ter Muita facilidade Para afastá-las Do seu barco Caso elas Tentem chegar perto Com as três relíquias Obviamente Será mais fácil Mas você já tem Esse poder Para fazer isso agora Muito importante E ele só Ele só Ele acabou de dizer Que Ele acabou de dizer Que tipo Com as relíquias Eu consigo afastar As tartarugas de Gagão Isso ou entende errado É isso Com as três Fica mais fácil Mas você já consegue fazer isso agora E isso só funciona Com as tartarugas Ou com qualquer Criatura aquática Bom Só as criaturas Que pertencem A ilha Tarou São os guardiões Dela Eu no caso Não funcionaria Por exemplo Já que eu sou Mais inteligente Do que a tartarugas de Gagão Que é Uma criatura feral Não entendi Não entendi Provavelmente Fossas de Fossas de Criação Fossas de Criação Conto pra você Conto pra você Fossas de Fossas de Criação Se não acertarem a floresta Na hora que ele fala isso Perto ou vai afundar A esfera de fogo Não Vou mandar ela pra cima Começar Indo de cima Indo aproximando Pra ver como vai reagir Cara Você vai aproximando O líquido Começa a borbulhar Mais forte Eu falo Bom É bom a gente Pegar uma cobertura Eu vou Vim Atrás da carroça Você vê que o A tartarugas Entrou no casco E eu vou Continuar comandando Pra descendo Eu boto meu escudo Na minha frente E tô preparado Pra pancada E eu obviamente Vou ficar de longe Aqui ó Tomou a distância Segura E ficou olhando Vai descer a esfera? Tomou Beleza Quando você desce a esfera Você basicamente Vê aquela reação Igual o fogo vivo Do Game of Thrones Aquele fogo verde Espalhando assim Queimando assim Incessantemente Mas não destrói o portal A princípio assim Imediatamente não Mas você escuta Levemente assim Baixinho Gritos Como se fosse De criaturas Que provavelmente Tavam ali dentro Boa E aqui a criança Nossa Fogo é sempre Uma coisa Que a gente pode utilizar Extremamente destrutiva E perigosa Mas normalmente Ele realmente Realiza o trabalho Ele começa a fazer um carinho Nos javalis aqui Tá mas o portal Ainda tá aberto Aparentemente Inutilizado Aberto Aberto e inutilizado Virou um enfeite Virou um enfeite Eu acho que agora Nós podemos Pelo menos voltar E sei lá Se bem que Talvez tenha Mais desses Por aí Eu vou ficar Nas montanhas Se encontrar Mais algum desses Eu posso Eliminá-los Não tem problema Eu estou aqui Para isso Afinal Então eu acho Que nós podemos Retornar E já Informar Tudo o que aconteceu E começar A nos preparar Para a nossa Viagem Eu sei que vocês Aventureiros Têm esse costume Mas não vão Pegar nada Das criaturas Olha Eu acredito Que não tem Nada nelas Eu começo A dar uma olhada Ali Cara Você vê os equipamentos Delas Se você Arranca O excesso De carne De algumas Você consegue Tirar ali Uma armadura Uma armadura Completa Essas criaturas São o mais sujo Do que é possível Se chegar Eu 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 me sinto Enojado Até de cogitar Ter alguma conexão Com elas Tem piores Viu Meu cara Cara Talvez A gente possa Utilizar isso Como Como Moeda de Troca Com o Pessoal Bom De qualquer forma Podemos juntar Os corpos E queimar A poderidão Deles Mais uma vez O fogo fará O melhor trabalho Concordo Mas Vocês ganharam a batalha Os polos São seus Provavelmente A maioria E a propósito Paladina Me desculpe Pelo susto De mais cedo Foi necessário Sim Realmente Aquela Aquela tática Me pegou Desprevenida Eu Fiquei assim Tão espantada Que eu pensei Devo Pedir a ele Que me ensine Um ou dois Movimentos diferentes E como Vocês estão De saúde Se me permitem Perguntar Alguns de vocês Estão machucados O querido Tá machucado Eu também Tô machucado Eu dou uma olhada Nos meus ferimentos E falo Bom Eu estou um pouco Ferido É Eu estou um pouco Ferido Eu olho Pra ele E digo Bem Apenas Uma arranhão Aqui no rosto Mas Meu Desgaste Mesmo Foi de Energia espiritual Eu estou bem Fudido Bárbara é complicado Vai Bate 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 Mais Cara Ele Mexe Um pouco Você vê que ele Entra no casco Depois ele Volta Com as duas Mãos Cheias de Um fruto Que aparece Um fruto Meio Roxo Púrpuro Assim Com umas folhinhas Pequenas Que lembram Um aroma De hortelã E ele entrega Assim Pra você Que está mais Fudido Você está mais Fudido Aí né Arad Ele entrega Pra você Quatro Dessas frutinhas As famosas Mastelas Que o jogador De raya Já conhece Eu já ia te perguntar Será isso Vou vender Oi Quem mais Tá machucado Aí Tinha falado Ele te entrega Também Você está com Ferimentos Moderados Tá muitos Eu já estou Com a parte Mais da vida Cara Ele te entrega Também Quatro Mastelas Quanto Cura Isso Não sei Calma Quem mais Tá machucado Eu pensei que Deu um fruto Mais ou menos Mais ou menos Ele te entrega Duas Cartor Aqui E Rattori Como é que está Os elementos Tá mais pra bem Do que pra mal Então ele também te entrega Duas Beleza E bom Eu não costumo andar Com muitas dessas E na verdade Usem com sabedoria Vocês só vão encontrar Essa fruta Na própria ilha Do ancião E coletá-la Talvez Exija um pouco De esforço Das armas De vocês Ou uma extrema Habilidade de coleta Afinal temos Uma floresta Cheia delas Mas Não fiquem tímidos Experimentem Então Quando ele estava falando Quando ele me deu Eu já ia comer Só que Quando ele começou A falar que ia ser Difícil achar Sabe quando você vai Abrindo a boca Você para Eu paro E presta atenção Eu guardei Eu estava já Com uma Saindo assim O suco Da boca E eu já Oi É difícil De pegar E eu como uma Todos os mundo Que comer uma Vocês vão curar Aí 3d8 Mais 3 Mas tela Culera pra caralho No Ragnarok Então aqui não seria diferente Vou tomar assim Vou guardar a minha Para ocasiões especiais Porra aí É legal Bom Primeiro Que vocês provaram Da Da ilha Viu O ancião Não é De tão mal Assim É Eu olho Eu olho pra Ela tem um gosto Muito bom Cara É docinha É docinha Eu gostei Melhor do que nada Muito bom Melhor do que nada O círculo de fogo O círculo de fogo Aquele efeito No circular de fogo Para queimar o toque Peraí A minha do merequímio Da minha má Zang Eu notei Que esse cara daqui Tinha uma faca Bem interessante O mago Aqui ó A miniatura tem Mas eu só tô com os equipos E o cajado Tá Tem outras miniaturas De adaga Desse bicho É Eles não tem nada Com eles Além do Desses equipamentos Estranho Aí deles Tudo mais Se o tronel não tacou fogo E tudo já Ele Não A gente tá aqui do lado Não tacou ainda não Né tronel Não consome não Espera aí Que a gente vai voltar Vamos descansar Você vai descansar Calma Eu consigo fazer ele Um pouco mais Minha ideia É fazer o fogo Um pouco mais frio Pra ele não Destruir os equipamentos Mas só a carne Descriaturas Modificado Pode ser Pode ser Não Mas eu queria saber É porque esse daqui Parecia ser um pouco Mais inteligente Talvez ele tenha Algumas ordens Alguma coisa parecida Não me parece Na verdade Mas É isso aí Realmente não tem Talvez Não Pode enfiar a mão A vontade Nossos pratos Bom Vocês estão procurando Lugar para alcançar Aqui próximo Tem cavernas E desabitadas Não Nós vamos Provavelmente Voltar para a cidade Voltar para Minha É Eu entendo Propósito Sim É Cuidado De ver que não Dá conta de todos É recuir um pouco É claro Sobrevive Centenas de anos Muito bem Com essa tática Eu sei É mais Por Respeito E preocupação A vida Entendo perfeitamente Obrigado pela preocupação Espero que Vocês tenham a sorte De encontrar Outros dos meus irmãos Por aí Nas suas jornadas Infelizmente Na ilha adormecida Será um pouco difícil Mas talvez Nas terras géridas Senhor Eu agradeço muito A sua ajuda E espero que nós Possamos Cumprir com a expectativa Que tem de nós E eu espero Que vocês Possam conhecer A ilha um dia E de preferência Em dias melhores Nós vamos trazer Esses dias melhores Fico muito feliz De saber E ouvir isso E aqui A gente para por hoje Meia noite É Só porque Hoje eu podia Mais tempo Ah Ninguém me falou Isso antes Olha o cara Qual é Eu Tá bom E aí Dá mais não Não Eu promesso Que vocês vão ver Meia noite Não quero puxar muito Tá bom É mandar uma fotinha Na Mastela Aí eu ia botar No O vídeo Pra quem conhece Mas tá no Discord Eu fui atrás Porque Rapaz Escutar o nome Mastela E não procurar a imagem Bom Só pra cortar Aqui pra depois A gente vai ver Isso aqui cortado A gente vai na live E a sessão acaba aqui Agora vai ser Falando bosta Aqui Se você quiser ficar Até a próxima Falou É a única parte De falar bosta É a única Tipo mais gente Que tem Que tem Que ter Confiança Cara Eu vou falar Uma coisa pra vocês Tá Ah Isso é legal Eu declaro Um novo esporte Meu Deus Chamado Salto com vara Salto com vara Salto com vara O cara vai levar isso pro túmulo Eu tive um ímpeto De acrobacias Ali Realmente Pra quem não tem Nada Eu tenho Um cara Eu tenho um De acrobacia Ali ó Tô nem mentindo Não Tem o menos um Se eu tivesse Feito O problema É que você Gastou 50pm Nisso aí Gastei 10pm Mas valeu 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 É aquele meme do Thanos Você conseguiu Consegui E o que te custou Tudo 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 É aquele meme do Thanos O que te custou O que te custou